por alguns minutos, só para a gente poder acabar de arrumar a composição da mesa aqui e vão chegar outros deputados, outras deputadas também. Tá, gente? Então, a número regimental declaro aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Vamos suspender a reunião por alguns minutos. ...e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a situação dos aposentados e pensionistas da extinta Minas Caixa, que tiveram seus pagamentos suspensos pelo Estado e a receber, discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas. Régis Moisés dos Santos, chefe de gabinete da Secretaria do Estado da Fazenda, representando Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda. Maria José Ribeiro Franco, aposentada. Maria José... Tudo bem, Maria José? Marco Aurélio dos Reis Correia, advogados aposentados e pensionistas da extinta Minas Caixa. Alô, Marco Aurélio. Maria Perpétua Molbeça, pensionista da extinta Minas Caixa. Rita de Cássia de Moura Junqueira, pensionista da Minas Caixa. Antônio Alberto Grossi Portes, administrador especial da Fundação Libertas. Mais alguém aí, não é, Miguel? Aqui não está constando, não. Gerson está aqui. Ah, não apareceu. Gerson, hein? Gerson Pedrosa Abreu, procurador do Estado, da Advocacia Geral do Estado, representando Marcelo Barroso Lima. A Mário José... Tá certo. Tá bom. Bom, muito bem, pessoal Eu aqui junto com a deputada Macaé E a deputada Beatriz Serqueira Que também está chegando daqui a pouco Nós somos os autores do requerimento Que deu origem a essa audiência pública E nós estamos tomando o conhecimento da situação Assim que, no meu entendimento, é uma situação muito grave Que, de uma hora para outra, de repente, os aposentados Os 500 assistidos ou mais Pararam de receber a parte do salário Muitos chegam a metade do salário Até mais da metade do salário E estavam recebendo como aposentado ou pensionista E nós fomos descobrindo que, aqui em Minas Gerais Nós temos, deputada Macaé, seis fundos de pensão De certa forma, administrado pela Libertas E que a da Minas Caixa foi entregue Entregue para o Estado É um fundo de pensão De vitalício E que o Estado Não teria feito Os investimentos necessários E a notícia que chegou até nós É que o dinheiro Como se tivesse sido colocado debaixo de um colchão Foi pagando Esses aposentados Pensionistas E acabou o dinheiro Acabou o dinheiro E parar de receber Tem um ou dois meses Que já se encontram nessa situação Eu não quero me alongar aqui Porque eu acho que tem As pessoas que estão aqui Nessa mesa Estão mais qualificadas Para poder explicar esse caso Para a gente poder Ajudar a tomar atitudes aqui dentro da Assembleia E saber também Se os outros fundos de pensão Que Ligados, por exemplo Ao pessoal da Copasa Ao pessoal do DR Ao pessoal da Semig São várias entidades Se encontram também Na mesma situação Porque isso vai ser Uma banca rota Uma quebradeira Como nós já vimos Em outras situações Pelo mundo afora Em que muitas vezes Se aplica nas bolsas de valores Se aplica dinheiro Em determinado tipo de investimento Que de repente quebram E deixam os aposentados na mão Então nós não podemos Permitir que isso aconteça Aqui em Minas Gerais É uma situação Parecida com essa Que está acontecendo Então eu queria Imediatamente Passar a palavra A deputada Bacaé Vai fazer as considerações dela Mais à frente E eu queria Imediatamente Passar a palavra A senhora Maria José Ribeiro Franco Aposentada Para estar relatando aqui A situação Que ela está vivendo Maria José Pode Em seguida A Maria Perpétua Senhoras e senhores E todos os presentes Que estão aqui Meu nome é Maria José Todos aí me conhecem Como Marujinha Eu vou ler esse texto aqui Porque eu creio Que se eu fosse falar De improviso Eu creio Que eu não iria conseguir Falar tudo o que eu preciso Tá Eu procurei fazer um texto Assim bem sucinto Mas vai ser bastante coisa Eu espero cumprir O tempo determinado aqui Eu estou aqui hoje Como convidada Dessa casa E me sinto muito honrada Pelo convite E por ter a oportunidade De ser uma das pessoas A representar Meus colegas Servidores aposentados Pelo Estado De Minas Gerais E também os pensionistas Dependentes Desses servidores falecidos Somos nós Os aposentados Oriundos Da extinta Minas Caixa E que em 1978 Fundamos a Previ Caixa Fundação de Seguridade Social E que não foi extinta Em 1991 Como a ex-Minas Caixa foi O que deveria ter acontecido E nessa mesma época Os valores também Deveriam ter sido transferidos Para o Estado de Minas Gerais Mas isso também Não ocorreu Fomos convencidos Na época Que a Previ Caixa Deveria continuar De acordo com o Manual Do Participante Do Regime Jurídico Único RJU Em sua página 6 Referente ao Plano Previdencial Foi uma carta recebida Por participantes Em dezembro de 1991 E a Minas Caixa Acabou em 15 de março de 1991 Ainda hoje A Fundação Libertas Ostenta em seu portal E se orgulha De ter sido fundada Em 1977 Quem fundou A Previ Caixa Fomos nós Minas Caixa Ao longo desses anos Todos sofremos Muitos revezes Primeiro Liquidação Da autarquia Caixa Econômica Do Estado de Minas Gerais Porque era uma autarquia Era do governo Sem nenhum Prévio aviso Aos funcionários Em 14 de 3 de 91 Estávamos todos Trabalhando Como de costume Há dezenas de anos E em 15 de 3 de 91 Todos ficamos Atordoados Sem entender o que estava acontecendo Tudo acabou Nem os pertences Que ficaram em nossas mesas Em nossas gavetas Pudemos pegar Nenhuma resposta Obtivemos de ninguém Só os jornais Noticiavam Que a Minas Caixa Tinha quebrado Ficamos sem rumo E sem prumo Até que resolveram Nos encaminhar para o Estado Cada um Em um órgão Ou secretaria Fomos espalhados Não havia escolha E como se não bastasse O choque Em todos os níveis Nossos salários Perderam Um reajuste De 60 pontos 68 naquela época Tendo em vista Que por estarmos Em transição Não tivemos Nenhum reajuste Do Estado E nem dos bancários Foi uma perda Irrecuperável Nos reduziram A cacos Nos humilharam Nos rejeitaram Nos órgãos Do Estado Nos trataram Como intrusos No Estado Foi assim E ainda é assim Tomaram Nosso patrimônio Milionário Valores incalculáveis Na época Mas o que queriam Era apenas O patrimônio Financeiro Econômico E não O patrimônio Humano Tem mais Desde que fomos Lotados No Estado Em 1991 Recebimos Correspondências E eu tenho Muitas Afirmando Que a Previcaixa Previminas Ou Libertas Sei lá Eram confiáveis Logo percebemos Que estávamos Sendo enganados A cada dia Mais informações Contraditórias Sempre nos eram Encaminhadas Correspondências Não confiáveis Com dados Numéricos E textos Não compreensíveis Para nós Leigos Muitos De nossos Colegas Confiando Na seriedade Dos administradores Da Previcaixa Previminas Ou Libertas Assinavam Os documentos Que recebiam Imaginando Que seriam Benefícios Previdenciários Que em Dezembro De 1914 Mais uma Surpresa Para nós A Libertas Através Da Lei 21.527 De 2014 Nos transferiu Para o Estado Com direito A benefício Vitalício Conforme Rege O Plano RP2 Em correspondência Datada De janeiro De 2015 Referência A declaração De crédito Enviada aos Aposentados Em sua letra A Vem os Seguintes Dizeres O benefício A que tem Direito O participante Que é Complementação De aposentadoria E pensões Que sempre Foram recebidos Pelo Habilitante Isso Com observação De que embora Tenha sido Assumido Pelo Estado O ônus Do pagamento Respectivo Permanece A responsabilidade Da fundação Libertas Como Devedora Principal Que é Podendo vir A ser Acionada Em qualquer Situação De insubsistência Jurídica Ou Inadipimento Dos compromissos Assumidos Pelo Estado Ou De exaustão Dos valores A que se refere Ao artigo Quinto Da lei 21 527 De 16 Outubro De 2014 Soma-se A isso O fato Do diretor Presidente Da Libertas Permitir Reportagem Ao jornal Diário Do comércio Em 23 De 11 De 2022 Declarando Que a Libertas Tem 45 Anos E atualmente Tem um patrimônio De 4 e meio 4,3 Bilhões E a Abrap Informando Que a Libertas É o 41º Maior Fundo De pensão Do país Também Em resposta Ao meu chamado Ao RH Responde Datado De 26 De 1 De 2018 Às 10 Horas 8 Minutos E 33 Segundos Eu recebi As seguintes Informações E afirmações De que O nosso Benefício É essa informação Fornecida Pelo Estado De Minas Gerais Que o nosso Benefício Era vitalício Ou seja Todos os aposentados E pensionistas Receberiam Seus benefícios Até a morte Além de um Pecúlio por morte Pecúlio por morte De acordo Com o RP2 Aos dependentes De cada aposentado Eu tenho esse e-mail Aqui Está aqui Eu recebi Do RH Responde Outro golpe Para nós Já estão fragilizados Por doenças E pela idade O Estado Não acreditou Nossos pagamentos E assim Como em 1991 Não recebemos Prévio aviso Por 60 dias Ficamos À espera Do crédito Em conta Uma vez Que os valores Estavam Constando Nossos Contra-cheques Eu tenho O contra-cheque De março E abril De 23 Constando Os valores Da suplementação E outro De abril Já com A suplementação Cortada O Estado De Minas Gerais Através Da CEPLAG Só se manifestou Após o quinto Dia útil De maio De 2023 Quando a imprensa Começou a pressão Aí a CEPLAG Retirou A suplementação Dos contra-cheques Alguns Que recebiam Aposentadoria E suplementação Só receberam Aposentadoria Em 10 Do 5 De 23 A CEPLAG Informou Que a partir De março De 2023 Não foi mais Possível Seguir com Os pagamentos Por falta De recursos E que dentro Dos limites Legais Estão buscando Alternativas Para regularizar A situação Até quando? Até nunca Muitos aposentados E pensionistas Ainda estão No interior Sem saber O que está acontecendo E aguardam Desesperados Pelo crédito Em conta Realmente É muito difícil Entender O que está acontecendo Porque em todas As leis Que tivemos Acesso E correspondências Recebidas Oriundas A liberta Todos citam Nossos direitos Vitalícios Ficamos nós Aposentados E pensionistas A questionar A razão De não termos Sido chamados Para a votação Da lei 21 527 Até 2014 Ou de nos Ser permitida A presença De um advogado Constituído Por nós Também 12 de 4 De 2023 Quando houve A reunião Da Libertas Previc Na forma Do seu Antônio Portes Na presença dele Ele se reuniu Com a secretaria Do estado Da fazenda Junto com a Libertas Definindo Qual seria O destino De nossos pagamentos Por que também Hoje afirmo Que exauriu Os recursos Sabendo bem Que se tratavam De idosos Com idades Muito avançadas Por que não Nos deixaram Na Libertas Para que eles Decidissem Como cortar Nossos pagamentos Hoje estamos Todos entristecidos Decepcionados Humilhados E impotentes Somos todos De classe pobre Raríssimos São a classe média Baixa Nenhum de nós Tem condição De sobreviver Sem essa suplementação De aposentadoria A grande maioria Está gravemente doente Com idades Entre 80 e 100 anos Tem um idoso Com 104 anos Muitos Irreversivelmente Acamados Em uso De sondas Fraldas E vários medicamentos Com necessidade De acompanhantes Por 24 horas Ainda outros Em asilos Chamam de instituição Não é asilo mesmo Dependendo desse dinheiro Para serem cuidados Estamos todos Que um dia Fomos produtivos Competentes Dedicados E mão de obra ativa Para o serviço público Relegados ao descaso Abuso E abandono E se não exageram Nem mesmo Os cães doentes Hoje são tratados Como nós Porque as leis De proteção aos animais Funcionam Muito bom Que pelo menos A lei Que protege Os animais Funções Isso é muito bom Senhor governador Zema O senhor tem conhecimento Da brutalidade Praticada contra nós Responda Isso é tarismo? O senhor tem aversão Aos idosos? Mas enfim A saída Que nós encontramos Para nós Foi estar aqui hoje Representando A todos aqueles Nossos colegas Que não andam Não se movem Não comem Com suas bocas Não usam Suas próprias mãos Nós também Precisamos dessa ajuda Mas essas pessoas Precisam mais Nós não temos Mais condição De trabalho Não estamos Querendo esmola Estamos reivindicando Nossos direitos A todas essas autoridades Aqui presentes Que de alguma maneira Estão envolvidas Com nossas questões E lutas Eu quero rogar Por justiça E também por compaixão Me perdoe por alongar Tanto essa conversa Mas essa é apenas Uma pequena parcela Da nossa tragédia Cumpra-se O estado O estatuto do idoso Minha gratidão A todos É isso que eu espero De todos vocês Muito obrigada Obrigado Maria José A leitura Inclusive Do que a senhora escreveu Já esclarece bastante Sobre a situação E eu vou passar a palavra Então Para a Maria Perpétua Mal Bessa Pensionista também Da extinta Minas Caixa Você pode falar Um pouquinho mais Perto do microfone Betão Macaé Evaristo E Beatriz Serqueiros Que nos proporcionaram Esse encontro E peço também O auxílio E a proteção E ajudas Dos outros deputados Presentes Que compõem Essa casa Que nos ajudem A solucionar Esse problema Que foi Bem relatado Pela nossa colega Aqui Que estamos Numa situação Muito difícil E eu Como pensionista Quero render As minhas Colegas Que vieram aqui As minhas Homenagens Principalmente Aquelas Que estão Acamadas E que não Puderam Estar aqui Cujos Netos Filhos Se manifestaram E estão Também Nos ajudando E o que eu O que eu gostaria De dizer É que A Minas Caixa Foi uma grande família Para todos nós O meu marido Foi Gerente regional E concede em Divinópolis Esse foi Seu último cargo Porque ele começou Jovem Passou por todas As situações Ele foi Caixa Ele foi Gerente Subgerente Gerente E conseguiu Chegar a ser Subgerente Então A todas As pensionistas Da região Centro-Oeste Das cidades Por onde Passamos Por Alvinópolis Doce Lovério Formiga A todas Elas Que ficaram Que estão Hoje aqui E que também Não puderam estar As minhas Homenagens E o meu Apoio E eu Agradeço A Deus Por estar Com saúde Estar Consciente Das minhas Capacidades Mentais E físicas Porque infelizmente Algumas Delas Como a senhora Elisabeth Esposa Do valente Senhor Alcindo Vieira Que foi Presidente Da nossa Associação Ela não Pôde estar Mas a sua Neta A Júlia Pediu Que nós A Ana É Ana Pediu que Nós A representássemos Eu gostaria De falar Um pouquinho Sobre Eu estou Falando De improviso O que me Vem Eu gostaria De dizer Um pouco Da situação De Logo após A liquidação Da nossa Querida Minas Minas Eu lembro Eu lembro Que o meu marido Sempre foi muito valente Muito lutador Como todos os outros funcionários Dessa nossa Minas Caixa Todos eles deram o seu sangue Sua luta Seu trabalho E trabalharam muito E a Minas Caixa cresceu E é um patrimônio Hoje Pelo menos O seu nome É um patrimônio E Então Nessa data De 91 Em diante Ele Teve a oportunidade De participar Do conselho Eu acho Que é o conselho Porque eu não Do conselho Fiscal Algo assim E sempre Que ele chegava A casa Logo após As reuniões Ele me dizia Eu me chamo Perpeta Ele me chamava De Peta Peta Estão Acabando Com o nosso patrimônio Hoje Somos 900 E a cada vez Que ele Vinha E quando sabia Que um deles Havia morrido Ele falava Menos um Então Hoje Nós Parece que Nós somos 400 370 Imaginem Vocês Um patrimônio Imenso Virou pó Exauriu O que fizeram Com esse patrimônio E ele já Dizia Naquela época Estão Tomando O nosso patrimônio Estamos Acabando Com ele Vocês Não vão ter Você O dia que eu morrer Você não vai ter A sua pensão E ali Eu poderia citar A minha querida Zélia Minha amiga De luta Ela está ali Uma outra Pensionista E ontem Eu peço licença A você Zélia Para relatar O que você falou Para mim Ontem À noite Ela falou Perpétua Por que eles Não nos esperam Morrer todos Para depois Fazer isso Não é Porque está tão perto A nossa morte Nós somos tão velhos Então Zélia Eu ouvi isso E Eu fico muito triste Estou muito emocionada Toda vez que eu Lembro dessas coisas Dessa situação Da luta dele Dos seus valentes Amigos Do Edinho Da Shirley Do Zupo Do Saqueto Do senhor Lá de Alvinópolis O senhor José Barcelos Vasconcelos Do Darcy Bacelar De São Lourenço Do senhor José Ozanan De Arcos De tantos outros Valentes Dos mais simples Aos mais graduados Funcionários Da nossa ex-Minas Caixa Todos eles Merecem Uma homenagem E aqui eu faço isso Eu rendo a todos eles A memória Dos que já foram E àqueles que ainda Estão presentes Alguns muito mal Acamados E a todas vocês Minhas queridas Companheiras Pensionistas Que viveram O sacrifício De uma vida Que não foi fácil A gente vivia Lutando Porque Não é brincadeira Você está mudando Sempre De cidade Então gente O meu abraço A todas Que bom Que vocês vieram E a todos Os filhos E os netos A minha querida Neta Marina Que está sempre presente O meu agradecimento E eu quero E desejo E peço Aos Representantes Do Estado Que estejam aqui Que por favor Resolvam Essa situação Mais depressa Possível Porque não é só Uma questão De pena Das pessoas Uma questão De compaixão É uma questão De direito É uma questão De dever É isso que eu espero Obrigado Obrigado Maria Perpeta Perdoe-me A ansiedade E o nervosismo E a emoção Porque esses dias Têm sido muito difíceis Para nós Obrigado Maria Perpeta E vou passar a palavra Imediatamente Também para outra Pensionista Que é a Rita de Cássia Moura Junqueira Está Então Estou aqui representando Meu pai E fiquei muito emocionada Com a fala Da Perpeta Vamos ver se eu vou conseguir Falar aqui Boa tarde A todos Aqui presentes Meu nome é Rita Junqueira Estou aqui Para compartilhar A situação Do meu pai Joel Pinto de Moura Um senhor De 91 anos Aposentado Da ex-Minas Caixa Que hoje Enfrenta Uma batalha Árdua Contra a doença De Paxo E de sua dependente Minha mãe Diva Diniz Moura 85 anos Que também Possui Um sério Problema de saúde Que incapacita De andar Diariamente Meu pai Depende De cuidados Essenciais Desde banho Troca de roupas Até alimentação Especial Para garantir O mínimo De bem-estar E dignidade Minha mãe Que por muito tempo Ajudou nos cuidados Do meu pai Hoje também Enfrenta um problema De saúde Que incapacita De andar Ela perdeu As cartilagens Dos dois joelhos E pela idade Avançada Não tem condição Física De passar Por uma cirurgia Para colocar Prótese Nos joelhos A situação Dos meus pais É parecida Com a de muitos Outros beneficiários Que dependem Da renda Prevista Por lei E há mais De dois meses Estão sendo Privado Do seu direito Ao complemento Previdenciário Oferecido pelo Estado de Minas Gerais Quando a lei Estadual Número 21.527 De 2014 Foi sancionada Pelo governador Alberto Pinto Coelho A Fundação Liberta E o então Presidente Fábio Avelar Comunicaram Que os pagamentos Mensais Direto do Estado Trariam tranquilidade Aos aposentados E pensionistas Do plano Previdencial Dos ex-servidores Da extinta Minas Caixa Essa medida Garantiria A perenidade Dos pagamentos Mensais Mas Estamos vivendo Uma realidade Completamente Diferente Descobrimos Com indignação Que os pagamentos Dos últimos Cinco meses Só foram realizados Porque a Fundação Liberta Utilizou Recursos Financeiros Remanescente Do plano Previdencial Para honrar Até fevereiro De 2023 Os compromissos Com os beneficiários No entanto Desde outubro De 2022 O governo Estadual Interrompeu Os pagamentos Sem sequer Comunicar Essa situação As pessoas Mais afetadas Os próprios Beneficiários Nunca recebemos Nenhuma comunicação Da Fundação Liberta Nem do governo Estadual Sobre o Estado Precário Do cumprimento Previdenciário De maneira Abruta E sem qualquer Aviso prévio Um recurso Essencial Para diversas Famílias Foi retirada Hoje Meu pai E muitos Outros Idosos Aposentados Pensionistas E familiares Enfrentam Grandes Dificuldades Financeiras Para garantir A segurança E a dignidade Dos nossos Entes Queridos Essas pessoas Em sua Maioria Não tem Voz Nem força Para lutar Pelo restabelecimento De suas rendas Sente-se Negligenciada Pelo Estado De Minas Gerais Por isso Estamos aqui Reunido Nessa audiência Pública Com esperança De encontrar Uma solução E receber Uma resposta Para a situação Que estamos vivendo Nossos corações Estão cheios De esperanças E confiamos Que juntos Podemos fazer A diferença E sensibilizar As autoridades Para a necessidade Urgente De restabelecer Os pagamentos E garantir O sustento E a dignidade Daqueles Que tanto Contribuíram Para o nosso Estado Agradeço a todos Por estarem aqui Por ouvirem A nossa História E por se unirem A nós Nessa luta Por justiça E dignidade Muito obrigada Obrigado Rita de Cássia Agora nós estamos aqui Também com a presença Da deputada Beatriz Serqueira E nós vamos Passar a palavra Para o Marco Aurélio Dos Reis Que é advogado Dos aposentados E pensionistas Da China Minas Caixa Marco Aurélio Por favor Boa tarde A todas E a todos Existe um protocolo Em audiências E eu obviamente Vou quebrá-lo Em primeiro lugar Eu tenho que agradecer A Marujinha Que me procurou Confiando Que nós poderíamos Resgatar Esse processo histórico De lutas Nossas Eu quero agradecer A cada pessoa Que está aqui Que confia Eu vejo pessoas Que eu tive a oportunidade De trabalhar juntos Igual o Julinho Que já dividiu O guichê de caixa Lá na matriz Eu vejo Exaltável Querido Colega Muito mais Que desembargador Do Tribunal de Justiça Do Estado de Minas Gerais O senhor é um funcionário Da Caixa Econômica Do Estado de Minas Gerais Eu tenho muita honra De tê-lo aqui na plateia Ele foi advogado Da Minas Caixa Ele foi juiz Foi desembargador E se aposentou Sendo um grande advogado Meu mestre E essa semana Passada mesmo Eu tive a oportunidade De ler As suas petições Quando eu fiz pesquisa De jurisprudência Então muito obrigado O senhor é exemplo Para mim E mais Um homem extremamente Corajoso Foi ele Quem descobriu A fraude do FGTS Que lesou Tantos trabalhadores E trabalhador Não só da Minas Caixa Mas da UFMG também Ele foi ao Rio de Janeiro E descobriu essa fraude Obrigado O senhor é referência Para mim Uma honra Podia ser falado Eu não terei Infelizmente Oportunidade De participar Dessa Assembleia Até o fim Porque hoje Exatamente hoje Eu sou O único advogado De uma causa Da Por mim Proposta Em nome De um dos nossos Colegas Previdenciários Aqui Contra A Fundação Libertas Essa audiência Judicial Tem os seus Cânones Os seus limites Que Vai realizar Às 5 horas Da tarde De hoje E eu Terei que estar Presente Naturalmente Mas ainda Se me permitem Fazer O esclarecimento Eu Tive uma outra Que eu sou Advogado Em juízo De mais de 100 Dos Ex-funcionários Da Minas Caixa Eu Estou acompanhando Esta situação Há Muitíssimos anos E Entrei Nele E nele Permaneço Até hoje Apesar Da Já entrei Para a magistratura Já Fiz carreira Na magistratura Já cheguei A desembargador Sou Com muita honra Desembargador Aposentado Mas E a situação Dos funcionários Da Minas Caixa Não se resolveu Então eu voltei Às lides Como advogado Agora Voltei como A lide E tenho Mais de 100 Procurações De Vários Já falecidos De funcionários Da Minas Caixa O que eu gostaria De prestar Um testemunho Aqui É que nesta Crise E agora Eu compareci Apesar Da Toda A minha Idade Toda A minha Velhice Todo O meu Estado De saúde Que eu Estou Voltando De grandes Cirurgias E internações Eu compareci Ao gabinete Da senhora Secretária De Estado Da No meu tempo Era Secretaria De Administração Hoje É planejamento Não é isso? Cheguei Posso contar O episódio? Cheguei lá Com toda Essa minha Dificuldade Eu me desloquei Ao Palácio De Despachos Lá Na 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 Estrada Bem Bem Distante Daqui Quando eu Cheguei Eu me Identifiquei Como Advogado Eu nunca Digo Desembargador Eu Voltei a ser Advogado E com Muita Honra A Porteira Lá A Recepcionista Da Secretaria Da Administração Me disse O senhor Não pode Subir Porque o assunto Minas Caixa Já está Dado A resposta Eu estou Autorizada A responder O senhor Que Foi o juiz Vejam os senhores A mentira Proclamada Por uma Secretaria De Estado O juiz Mandou Suspender Os pagamentos Dos funcionários Da Minas Caixa Eu disse A ela Se a senhora Está muito Enganada Primeiro Eu sou Advogado Estou aqui No exercício Do meu Mandato De advogado E O advogado Tem direito De falar Com a autoridade A qualquer tempo Sem marcar O diante Foi bem Aí ela Chamou uma Pessoa Lá em cima Disseram Que o juiz Mandou Suspender Isso É uma Mentira Eu mandei Um e-mail E a Imediata Da secretária Lá A diretora Logo Abaixo dela Me respondeu O e-mail Dizendo Essa coisa Mesma O que está Completamente Falso É bom Que se diga Isso E fiz questão De vir Para dizer Na casa Do poder Legislativo O Juiz Nenhum Mandou Suspender O que aconteceu Vou resumir Muito Rapidamente Porque eu terei Que me Me afastar Como Acabo de De dizer Participar De uma Audiência Na justiça O que aconteceu Foi o seguinte E eu acompanhei Isso desde o primeiro Momento O Houve Aquele episódio Lamentabilíssimo Triste Vergonha Para Minas Gerais Que foi A liquidação Da Minas Caixa Foi isso Pois bem Passada Na mudança De um governo Para o outro De constâncias Absolutamente Anormais Pois bem Dada Aquela Liquidação Posteriormente Liquidou-se A Previ Caixa Que era A nossa Instituição De Previdência A Previ Caixa Virou Previ Minas Ela não foi Liquidada Porque virou Previ Minas E a Previ Minas Virou Fundação Libertas Diga-se De passagem Não é Uma entidade Que passou A ser Ou a ser Outra Não É Onde se fala Fundação Libertas Leia-se Leia-se Previ Minas A Previ Minas Se tornou Tomou a nova Denominação De Libertas Foi bem O patrimônio O patrimônio da Libertas Após O patrimônio da Libertas Que hoje Está aí Não é o patrimônio Que saiu Da extinta Minas Caixa Isso é muito importante De se salientar A propósito Da fusão Tirou-se O patrimônio Inclusive O prédio Da Praça Afonso Alinos Aquilo foi Foi um Um atentado Público Ao patrimônio Privatizou-se Um patrimônio Que era público Foi bem Então Depois que o patrimônio Foi esvaziado É que O fundo Foi passado Para o Estado Vale dizer O Estado Assumiu E é coisa Do Tribunal de Contas Eu vou Ao Tribunal de Contas Questionar Esse assunto O patrimônio Foi dilapidado Por atitudes De Da diretoria Da Então Libertas Quer dizer Da atual Libertas Foi bem O Foi Dilapidado Pela atual Libertas Então Esse patrimônio É que Tem que ser Recuperado Agora São duas questões Diferentes Aqui Primeiro Nós não temos Nós Que eu falo Nós Aposentados Da Minas Caixa Ex-funcionários Da Minas Caixa Nós Nós não temos Nada a ver Com suplementação Orçamentária Nós não temos Nada a ver Com dinheiro O Estado Deve As aposentadorias Aos funcionários Aos ex-funcionários O Estado Deve Como obrigação De direito público De direito Constitucional De direito Administrativo Não deve Isso não tem Nada a ver Com patrimônio Que acabou Ou que deixou De acabar Como eu disse Primeiro Porque acabou Porque foi Dilapidado E Isso é Imprescritível Isso é Imprescritível Nós temos Que Numa ação Própria Exigir A volta Desse patrimônio Ao Estado De Minas Gerais Segundo O Estado Assumiu É outro ramo Outra causa De pedir O nosso direito O Estado Através daquela lei No governo Alberto Pinto Coelho Essa que foi Mencionada Aqui há pouco O Estado Assumiu A obrigação De pagar O pessoal Da Minas Caixa Ora Ele Não é que ele Assumiu Não Ele apenas Reconheceu Porque a obrigação É de direito É de direito O Estado Esse item Da lei Foi meramente Declaratório Declarou Pode É verdade Que vocês Têm direito Mas não Não foi Esse artigo Que criou O direito Então Nós temos Direito Como servidores Públicos Em face Da Constituição Nós temos Direito A aposentadoria É É Talvez Não Mas eu estou Terminando Também Mas Foi bem O O Estado O Estado Tem obrigação Legal De pagar Tanto O direito Que nós Temos De receber Nós Eu digo Vocês Porque eu Não requeria O pagamento Da minha Aposentadoria Eu estou Aqui como Advogado Mas então O funcionário Da Minas Caixa Tem O mesmíssimo Governo O idêntico Direito Que o governador Romeu Zema Tem De receber O seu próprio Salário Porque Todos Nós Somos Credores De Direito Previdenciário De Direito Alimentar De que é Devedor O Estado De Minas Gerais Então Nós Temos Que buscar Buscar Esse Direito Através Da Justiça E eu Estou Em preparo Desta Ação Para um Grupo De clientes Meus Lá Do No meu Escritório Particular E vamos Se Deus Quiser Levar A Sério Levar A frente Vamos Exigir Do Estado Pela via Administrativa O direito A obrigação Que o Estado Que o Estado Tem De pagar A dívida Alimentar Que tem Para com o pessoal Da Minas Caixa E vamos Exigir O retorno Do patrimônio Que foi Espoleado Da Minas Caixa Por uma Orgia De Previdência Privada Da tal De Libertas A quem Eu vou Enfrentar Daqui a dois A poucos Minutos Na Justiça Numa Audiência De um caso Determinado De ação Contra a Libertas Que ela está alegando Justamente isso O dinheiro Acabou Acabou Perde contas Por que que acabou Quem acabou Tem que Em resumo O que se trata Para encerrar O que se É como Se Eu Levesse Um dinheiro A alguém E esse alguém Ao invés De me pagar Diga sim Não Eu transferi O devedor Agora É o fulano Ué Nós não autorizamos Passar para Libertas Nós não autorizamos Nós não abrimos Nossos funcionários Não pedimos Não autorizamos Que o nosso direito Fosse Adimplido Pela Fundação Libertas Então Nós temos Que cobrar Do Estado E da Libertas E com todos Os meios E é isso Que Enquanto Deus Me der vida Eu assim O farei Muito obrigado A todos Obrigado Obrigado Marco Aurélio Então nós vamos retomar Como se a gente Tivesse colocado Mais um convidado Aqui na mesa Entendeu Então você reinicia Sim Depois dessa exposição Do desembargador Zé Otávio Brito Capanema Ele abreviou A minha exposição Em síntese A Minas Caixa Era uma autarquia Estadual Portanto era uma parte Do Estado A Preve Caixa Era uma fundação De seguridade De natureza pública Portanto também Parte De Estado Além de ter Recebido contribuições Dos trabalhadores Da Minas Caixa Então o que eu quero dizer A vocês todos É o seguinte Nós construímos Uma das maiores Empresas do país A Minas Caixa Não quebrou Só o crédito Que ela tinha Com fundo de compensação De variação salarial Cobria com folga A conta Reservas bancárias No Banco Central E abria mais Três bancos O fechamento Da Minas Caixa Foi feito Para atender Interês de banqueiros Privados Nacionais E internacionais Foi um crime Contra a população Contra a economia mineira Contra os funcionários Contra os clientes Da Minas Caixa Essa liquidação Da Minas Caixa Ela gerou um drama Que até hoje Nós estamos aqui vivendo E eu quero aqui Dizer o seguinte Nós envelhecemos sim Com muita honra É muito bom Ver um desembargador Como o doutor José Altar Brito Capanema Ainda lúcido Ainda firme Ainda corajoso Porque o corpo envelhece Não é desembargador Mas o espírito Não O espírito indômito Não Então nós todos Estamos juntos De novo Muita gente Questionou O e-mail Que eu criei Dejoelhos Só diante de Deus Arroba gmail Ponto com É porque era O nosso lema De joelhos Só diante de Deus Então nada Vai nos deter Nada Não tem nada Nem ninguém O que é importante Eu acrescentar E ressaltar É que existe já Toda uma legislação Que protege Os direitos Dos funcionários Da Minas Caixa O Estado É sucessor Então não há argumento Jurídico possível Para dizer Que o plano Ficou sem patrocinador Ora Se a patrocinadora Era a Minas Caixa O sucessor Da Minas Caixa Estado Teria que se tornar O patrocinador O correto Na época Teria sido O Ipseng Absorver A Preve Caixa Isso era o correto Já que o Estado Assumiu Os funcionários Da Minas Caixa E que não chegaram No Estado Como se fosse Um peso morto Não Nós éramos Funcionários Muito bons Somos até hoje Nós chegamos Com conhecimento Nós chegamos Com treinamento O CETRE Da Minas Caixa Era exemplo De treinamento De pessoal O conhecimento Que nós adquirimos Nesses anos De trabalho Em todos os municípios De Minas Gerais Nós levamos Para o Estado Com dignidade Com bom caráter E com dedicação Então o Estado Assumiu Os funcionários E o trabalho E conhecimento Dos funcionários Mas não foi só isso Que o Estado assumiu Ele assumiu também Um patrimônio Invejável Pujante Suficiente Para criar mais Três bancos Sem a menor Sombra De dúvidas O Estado Assumiu também Obrigações E as obrigações Estão elencadas Na legislação E eu Com a honra De ser advogado De muitos de vocês Eu estou Publicando Essa ação Eu vou publicar Vou transformar Num artigo Vou publicar Eu não sou Daqueles advogados Que fica Com mesquinharia Eu quero divulgar Quanto mais divulgar Quanto mais advogados No Estado Assumirem o patrocínio Dos direitos Dos funcionários Da Minas Caixas Melhor Tanto melhor Então eu faço questão O conhecimento É universal Eu devolvo ao universo O conhecimento Que eu pude adquirir Está certo? Agora O que é fundamental Agora Entendamos Nós aqui E aqui Eu tenho que fazer A referência Aos parlamentares Betão Beatriz Macaé Rogério Correia Que está aqui Representado Pelo meu chará Marco Aurélio Que foi É um amigo Eu tenho contato Direto com ele O chará está ali Ele foi o primeiro Que eu acionei O primeiro Que se manifestou Imediatamente Conversou com a Beatriz Serqueira E aí a bancada Se articulou Mas não é uma questão Partidária Aqui nós temos Três parlamentares Do PT na mesa Mas são todos Parlamentares Eu já recebi Comunicado de parlamentares De outros partidos Nós já temos Uma notícia Que o professor Clayton Entrou com Um projeto De lei Que eu tive A oportunidade de ler Tem alguns reparos Que eu vou repassar Para os deputados Para que a gente Possa fazer Esse pagamento Agora vamos entender O seguinte Essa situação E falando em português Que todo mundo entenda Sem juridiqueza É o seguinte Uma mulher Estava com uma doença grave Entraria para uma cirurgia E a chance dela Entrar em estado vegetativo Era grande Ela pegou Os 200 mil reais Que ela tinha Entregou para o marido E falou Toma aqui querido Esse dinheiro É suficiente Para sustentar Os nossos filhos É possível Que eu não volte mais Mas eu confio No senhor Entregou o dinheiro Passados nove anos Esse pai De família Acometido De uma loucura Qualquer Faz uma conta Matemática E resolve Que o dinheiro Acabou E aí ele resolve Que não é mais Obrigado a cuidar Dos filhos É isso que está acontecendo Isso não existe O dinheiro Entrou no caixa Único Do estado Não há Balancete Do estado De Minas Gerais Que demonstre A existência De uma conta De reserva matemática Garantidora Dos benefícios Concedidos Não existe Eu estou requisitando A apresentação Pelo estado De Minas Gerais De seus balancetes De novembro De 2014 A maio De 2023 Eu quero saber Do estado Se há Essa conta Que tipo De aplicação Que foi feita Para ele Poder chegar Singelamente Após um parecer Requisitado Pelo secretário Do estado Da fazenda A advocacia Geral Do estado Datada de Dezembro De 2020 Dizer Que o dinheiro Acabou E neste parecer Há uma recomendação De contingenciamento De verba Para pagamento De eventuais ações Judiciais Ora Com todo respeito E aí Eu não quero Atingir Ninguém Até Quero aproveitar O não Atingir Ninguém Pedir desculpas Públicas Para o meu Querido Luiz Carlos Pinheiro Foi diretor Da Minas Caixa É um dos maiores Conhecedores Deste assunto Foi presidente Da associação Dos ex-servidores Da Minas Caixa Ele me disse Que ficou aborrecido Com uma atitude Minha Eu peço desculpas Porque eu não tive Nenhuma intenção Então Se eu fiz Alguma coisa Pública Doutor Luiz Carlos Eu peço aqui Publicamente desculpas O senhor me recebeu Na sua casa Com toda a fidalguia Me passou Várias informações Vários conhecimentos Enquanto o senhor Foi diretor Da Minas Caixa E eu presidente Da ASSEM Associação De servidores Da Minas Caixa A nossa relação Negocial Foi sempre cordial E respeitosa E eu acho Que é importante Esses registros Porque a gente Tem que unir Todo mundo Vamos precisar De todo mundo Para vencer Essa luta Essa luta Não acabou E vai continuar Eu atendendo Pedido de algumas Pessoas Algumas ponderações Inclusive do deputado Betão Que nós reunimos Eu segurei A propositura Da ação judicial Porque em uma audiência Pública Pode acontecer Várias coisas Podemos até agora Estar sendo assistido Pelo descendente O senhor governador Romeu Zema A quem eu faço Um apelo Governador Existe direito Não precisa De espectro Legal O artigo 14 Do estatuto do idoso Fala que Quando Um idoso Não tem condição De se manter Nem a sua família É obrigação Do Estado A Constituição Federal Fala que ninguém Será submetido A tratamento cruel Ou degradante É o que está acontecendo Com essas pessoas Estão sendo submetidas A tratamento cruel E degradante Como é que pode Se exigir Que o Antônio Lopes Meu amigo lá De Matosinhos 104 anos de idade Volte para o mercado De trabalho Como que é isso? A minha prima Bete Ela estava aqui Em Belo Horizonte A Ana Célia A buscou No feriado De 21 de abril Porque não tinha Mais condições De cuidar dela Teve que dispensar As cuidadoras Essa pessoa Que está acamada E tantas outras Vão voltar Ao mercado De trabalho De que jeito? Olha Tem Governador Estou me dirigindo A vossa excelência O senhor sabe O que é O sofrimento humano O senhor tem O poder De determinar O imediato Pagamento Dessas complementações De aposentadoria E pensão E não há necessidade De criação De espectro legal Muito obrigado Pela sua presença E dê o nosso abraço Carinhoso Eu gravei um vídeo E disse Antônio Lopes Ainda nessa existência O senhor vai ser o líder Da recuperação Das aposentadorias E pensões De centenas De colegas seus Mande esse recado Para ele Por favor Quero aproveitar Aqui esse ato Agradecer Ao Antônio Portes Que é o representante Do plano de previdência Ele teve a coragem A dignidade De falar a verdade Para a gente Uma verdade Escondida Desde dezembro De 2020 Por que que em Dezembro de 2020 O Estado Não comunicou O risco Que ele entendia Que essas pessoas Poderiam estar correndo Teríamos que correr Atrás De mobilizações Alterações Legislativas Se fossem necessárias E não são Para que essa situação Dramática Não acontecesse Nós temos casos De pessoas Que estão sem fralda Sem energia Sabe Não é possível isso Não é possível Eu vou Encerrar aqui Para dar espaço Para outras pessoas Eu acho que é muito Eloquente tudo isso E gente De joelhos Só diante de Deus Não morremos Estamos vivos Fortes Lúcidos Vamos lutar Obrigada Obrigada Marco Aurélio Deixar aqui O meu cumprimento Meu boa tarde A todas as pessoas Que participam Dessa audiência Vou fazer Vou fazer as minhas Considerações Daqui a pouco Vou passar agora Para Antônio Alberto Que é administrador Especial Da Fundação Libertas Boa tarde A todos Meu nome é Antônio Eu vou só fazer Uma introdução E falar Aspectos técnicos Aqui Relacionados Eu sou Auditor fiscal Da Receita Federal Do Brasil Mais pertinho Do microfone Está melhor assim? Sim Beleza Eu sou auditor fiscal Da Receita Federal Do Brasil Fui nomeado Pela Previc Em outubro De 2022 Para Assumir O cargo De administrador Especial Do plano Minas Caixa Da Fundação Libertas Pois bem Então só para deixar Registrado Eu não sou Da Fundação Libertas Também Estou desde 2004 Fiscalizando Fundos de Pensão Nunca fiscalizei Libertas Talvez por isso Por não ter Nenhum contato Uma independência Completa Eu fui designado Alguns pontos Aqui que eu acho Importante Eu vi algumas Pessoas falando E aí eu vou tratar De Eu vou tentar Ser didático Em relação A questões Patrimoniais E eu não estou Fazendo juízo De valor Apenas relatos Falou que Eu ouvi falar Que a questão Da Fundação Libertas Ela tem Eu não sei O valor total O valor total De patrimônio A Fundação Libertas Ela Se eu não estou Enganado Ela Ela Gere Administra 16 planos De Planos De benefícios Cada plano De benefício Tem a sua O seu custeio A sua forma De pagamento E o seu benefício São segregados Então Assim Em tese Cada plano Por exemplo Eu sei que tem um plano Copasa Um Prodengi Um MGS Então cada plano É independente E a Minas Caixa Era um plano Da Fundação Libertas Pronto Feito isso Eu cheguei em outubro De 82 De 2022 E comecei a ler Entender O que aconteceu Para trás A primeira coisa Que é importante A gente falar É o seguinte O motivo Da decretação Da liquidação Pela Previc Do que eu li Havia No quarto trimestre De 2013 Um déficit De 76 milhões O que é um déficit A quantidade De Necessidade De pagamento Era maior Que a quantidade De ativos A receber Que tinha E Observou-se Quem fez a análise Que não havia Condições De recuperação E aí Por formas Legais A Previc Determinou Essa liquidação Que começou Em 2014 O mês Eu não me lembro Exatamente Por fim E aí O que acontece Numa liquidação De acordo Com os normativos Legais O que tem De ativos Você separa Faz a ponderação Pelos participantes Aposentados Pensionistas E ativos E distribui De uma vez Só E não há mais Que falar em benefícios Sem direito Creditório Só que Ao invés De isto Ter sido Feito Foi feito Um outro Modelo Repassou-se Um dinheiro Foi feito Um Não sei se o termo É o correto Eu não sou Advogado Foi feito Um acordo Entre o plano Entre o plano Minas Caixa E o estado de Minas Com a interveniência Da fundação Libertas E foi repassado Esses valores Os valores líquidos Nos documentos Que eu li Tinha algo Em torno De 200 milhões Na época Foi em passado 150 Em 2015 O pessoal E se tiver Pode me corrigir O que ficou São valores Ilíquidos São processos Judiciais Tanto os a pagar Quanto a receber Que perduram Até hoje E foi E para o estado Receber isso Foi feita Essa lei 21 527 Na exposição De motivos Consta Que foi feita Uma avaliação E o estado Aceitou Porque De acordo Com a avaliação Que foi feita Era dinheiro O suficiente Para Para pagar De forma Vitalícia A todos Ok A lei sai E o artigo 7º da lei Fala que O estado Não Eu não sei Não lembro exatamente Como é Mas que o estado Não assumiria um ônus Ele ficaria Com o dinheiro Que foi repassado Ok Teve um termo De sessão Talvez uma regulamentação Dessa lei Não sei se eu estou Correto em falar assim E consta que Seguiria os Os termos Do regulamento vigente O regulamento vigente Era um plano De benefício definido Plano de benefício Definido É vitalício E aí teve Uma divergência Nessa Nessa questão E aí Em 2020 Provocado Por um participante Foi feita A avaliação Pelos advogados Do estado Que de acordo Com o artigo 7º A responsabilidade Do estado Era até o limite Do que foi repassado Ok Quando eu chego Em outubro de 2022 O estado fala Que já estava Sem dinheiro E que precisava De um De um aporte Para pagar a folha A gente tinha ainda A gente não Eu Tinha Quando eu falo eu É o plano Por favor Não sou dono de nada Tinha um valor Tinha um excesso E a gente foi passando Para o estado Para que Não ocorresse O que vinha ocorrendo Que é Hoje a falta de pagamento Então sim Essa foi A história Que eu li Eu resumi Então assim Eu acho que Existem duas coisas Que foram faladas aí Acho que a primeira coisa Aí O Sim Bom Aí foi feito o pagamento E aí a gente Comunicou Está só Olha Não tem mais dinheiro Suficiente Tem um pouco De dinheiro lá Mas ele está Atrelado A esses valores A pagar E a receber Que eu falei com vocês Bom Feito isso Foi Feita uma reunião Como já foi citado aí Já com o pessoal do estado Para tentar resolver Essa situação Da melhor forma possível Ainda não foi resolvido Talvez o pessoal do estado Pode falar melhor E vão falar Então sim Eu quis só citar O que aconteceu Eu cheguei agora em outubro Dentro das minhas limitações Eu tenho tentado Eu procuro Todas as pessoas Que me procuraram Até agora Eu procurei Responder por telefone Pessoalmente Ou presencialmente Quando não consigo Eu mando um e-mail Para coisar Então assim Primeiramente Eu estou aqui À disposição Para que vocês Quiserem perguntar Eu só tenho um compromisso Daqui a pouco A minha função Quando eu fui Designado Para esse cargo Era fazer A liquidação Do que tem Do plano Minas Caixa Hoje Se a gente Somar Alguma coisa Dá algo Em torno De 124 milhões Mas ainda Tudo ilíquido Ilíquido É Não é dinheiro Porque se tivesse dinheiro A gente já teria Repassado para o estado Para que isso Não tivesse acontecido Então Essa é basicamente A minha função E assim Eu falei E aí Esquecendo a parte técnica E falando Uma coisa Eu pedi De todas as pessoas Eu pedi desculpa De não poder ajudar mais Gostaria de ajudar Gostaria de ter E eu fui até o limite De repasse De dinheiro Que eu tinha condições De fazer E assim Eu imagino O que vocês Estejam passando Mas não tenho a dimensão Porque isso nunca aconteceu Comigo Então eu peço aqui Publicamente Desculpas Por não poder ajudar mais Entendi Entendi São Antônio Com certeza Nós vamos ter mais Perguntas Para ser feitas Se eu por favor Me Porque nós vamos ouvir Aqui ainda O representante Do governo do estado O senhor está dizendo Que vai ter que sair Em breve Vamos tentar Administrar aqui Então nós vamos Passar a palavra Para o Regis Moisés dos Santos Que é chefe de gabinete Da secretaria de estado Da fazenda Representando aqui O secretário Do estado Da fazenda Aqui senhoras Senhores Também vou fazer Um pronunciamento Aqui Tecnicamente Falando Nós tivemos aqui Uma aula Aqui do desembargador Muito eloquente Está muito lúcido Não posso deixar De registrar Isso daí Eu vi Cada Fala Comentário Observação Acredito que todos Estejam certos Mas vou pegar Mais a fala Do Do Liquidante Do senhor Antônio Que é uma pessoa Vamos dizer Que está Tem uma Independência Chegou em outubro De 2022 E logo Veio com Essa demanda Então Só A narrativa Dele A respeito Dos fatos Dos relatos São totalmente Assertivos E Eu posso falar Só Apenas Botando Em termos técnicos O que aconteceu E também Ouvi vocês Falando A respeito De 2014 1991 Nada mais Do que vocês Estarem presentes lá Vivenciaram isso Saberem do que vocês Estão falando Mais do que a gente Em 2014 Tivemos Essa 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 Lei E aí Através Dessa lei Como O senhor Antônio Falou Não foi um acordo Mas Teve um termo De sessão Mas teve Uma lei E Nessa lei Ficou Estabelecido Que o Estado Ele era Ele fazia Tinha que fazer O pagamento Dos beneficiários Do Minas Caixa Mas Estava vedado A pagar Com recursos Próprios Tinha que pagar Com os recursos Que seriam Transferidos Da liquidação Então foi como O senhor Antônio Falou Foram transferidos Os valores Primeiro valor Acho que foi De 130 E depois Mais 28 158 Tem realmente Uma avaliação Que tem na exposição De motivo Que os valores Seriam suficientes Para pagar Definitivamente Só que aí Na avaliação Tem os valores Eu acho que os valores Estão contemplados Como patrimônio Total Que não foram Transferidos Isso para o Estado Chegou Mais recente O Estado Esses valores Que foram Transferidos Foram Sendo pagos Mais recentemente Esses valores Foram sendo Exauridos Pelo pagamento E Realmente Ficou Sem Esses recursos Financeiros Fomos Eu estou falando Eu estou falando O Estado Foram procurar De uns meses De uns meses Para cá Ele realmente Tem Transferido Os recursos E o Estado Vem pagando Esses recursos Vem pagando Os beneficiários Até nós Sermos informados Que os recursos Também foram exauridos Eles foram Acabaram Dentro da parte Da liquidação São recursos E líquidos Que ele Mencionou E aí Por uma vedação Legal O Estado Ficou impedido De fazer Esses pagamentos O Estado Ele não ficou Inerte Estamos procurando Desculpa Propostas Soluções Porque Pela Eu estou falando Tecnicamente Pela parte Legal É Claro que A gente entende Que tem Direitos Mas na parte Legal Do impedimento Do Estado Em relação A lei Então o Estado Ele fica Impedido Legalmente Por quê? Porque o plano De previdência Cumprimentar O Estado Ele não pode Aportar recursos Próprios Então eles Ficamos Impedidos De fazer Esses pagamentos Para prosseguir Mas estamos Elaborando Propostas Para poder Sanar Essas pendências É um pouco Mais complexo Do que Se parece Ser Mas a gente está Tentando fazer Todo o possível E o mais breve Possível Isso aí fica bem claro Porque nós sabemos Da necessidade De todos vocês Esse é o meu Pronunciamento Que eu tenho Que fazer Falar por hora O senhor tem Prazo Tem definido Um prazo Para poder Resolver Essa Olha Nós estamos Tentando fazer Isso o mais breve Possível Como também Tem essa audiência Se tiverem Propostas Para poder A gente Poder Absorver E poder Fazer Assim Que todos Possam Encaminhar Ter as suas Observações Que a gente Possa fazer E trazer Essas soluções Juntos Então a gente Estava também Esperando Já que ia ter Essa audiência Para poder Isso Mas a gente Está querendo Resolver O mais breve Possível O mais breve Possível É o mais rápido Possível Dentro Das soluções Nós estamos Enganjados Com outros órgãos De advocacia geral Tem a parte jurídica Que é a principal Que está envolvida Nisso Tem outros órgãos Também Para podermos Resolver Isso aí O mais breve Possível Nós sabemos Da necessidade E da urgência Ficar realmente Sem receber É realmente Posso falar Que é difícil Porque eu não estou Encontrando outra palavra Mas realmente A gente sabe Dessa urgência Tá Então nós vamos ouvir O Marcelo Barroso Que é da Corderação Desculpa É o Gerson É o Gerson Marcelo Barroso Está sendo substituído Pelo Gerson Gerson Está certo É porque aqui O Gerson Pedrosa Que está substituído Que dá a advocacia Geral do Estado Que pode ajudar Aqui nessa discussão Que ele estava relatando Mas antes Vai passar Aí pessoal Uma fichinha Para quem quiser Falar também Preencher Quem vai passar aí Miguel Miguel aqui E a Paula E a Paula Aí o pessoal preenche Quem quiser falar Nós vamos abrir A palavra ao público Então o Gerson É o último convidado É o último convidado aqui Correto É esse mesmo Muito obrigado Deputado Boa tarde a todos Agradeço a oportunidade De estar aqui presente De participar Dessa audiência Acho que o debate É a essência Da democracia Então já me coloco À disposição Dentro das competências Da advocacia Geral do Estado Para os esclarecimentos Necessários Conforme o Regis Adiantou Nós temos Como O grande obstáculo Jurídico A ser superado A impossibilidade A vedação legal Do Estado Em fazer novos Aportes Para o plano Então nós estamos Trabalhando Estamos pensando Estamos Isso é um assunto Prioritário E estamos pensando Formas Da forma mais célere Possível Em atender A demanda E em pôr fim A essa situação Essa Essa situação infeliz Uma situação Pois não Essa situação Que nós Esquivo que os senhores Estão enfrentando E Eu vou Tomar uma liberdade De Dizer aos senhores Que vão ser Nós vamos Esforçar Para Até a próxima Até o final Da próxima semana Uma previsão De A gente tentar Encaminhar Uma proposta Ser submetida A deliberação Dessa casa Para que Ela aprecie E debata E Para a gente tentar Chegar a uma solução Uma semana Uma final Da próxima semana Que o senhor falou Vamos Esforçar Seu nome Gerson Tendrão Zabré Ok Você Tá O senhor terminou Pois não Marco Primeiro Assim Eu quero Ressaltar Da mesma forma Que eu cumprimentei O senhor Antônio Portes Que com muita dignidade Muita transparência Falou a verdade Para as pessoas Eu quero cumprimentar Aqui o Regis E o Gerson Tá Eu sei que a situação De vocês É desconfortável Ao extremo Eu tenho certeza Que do ponto de vista Pessoal Vocês Editariam um decreto Agora para todo mundo Receber Tá Então Acho que é importante Acho que é importante A gente destacar E agradeço A presença De vocês Que vieram aqui Com muita dignidade Ô Gerson E se você me permitir Eu quero Te encaminhar Uma sugestão De decreto Isso pode ser resolvido Por decreto Com certeza Com certeza Gerson Ponto abril Com M N N de nada Nada Ponto abril Agora ele Você terminou Você vai Combinar com ele Pode Ok Então nós vamos continuar Se quer Ficar As considerações Aqui da deputada Macaé Macaé Varisto Gente Boa tarde Eu Sinceramente Acho que todo mundo Esperava poder A gente se encontrar Em uma situação Melhor Mas eu acho Muito importante A gente estar realizando Essa audiência pública Diante de uma situação Eu acho que assim A gente não tem nem palavras Porque é uma situação De calamidade De muita insensibilidade E até irresponsabilidade Com a vida das pessoas Eu acho que esse nosso espaço Aqui é um espaço Para a gente Na medida do possível Garantir que as pessoas Possam trazer As suas situações E que as questões Elas ganhem alcance Mas é lamentável Que a gente tem que chegar Aqui em uma audiência pública Para se resolver Uma situação Que as pessoas Estavam antevendo Lá atrás Eu não acho Que isso foi surpresa Foi de um dia para o outro Que as pessoas Se viram diante Dessa situação Posso dizer também Que eu fico bem satisfeita Aqui com A posição da advocacia geral Dizendo que Em um prazo De uma semana A gente deve ter Solução Para essa questão Acho que a gente Espera sim Que isso aconteça Mas Essa audiência Para mim também Deputado Betão E deputada Beatriz É uma audiência Que acende Várias luzinhas Para um conjunto Muito maior De trabalhadores De pessoas Que trabalharam Uma vida inteira E eu entendo Que tanto a aposentadoria Quanto a pensão Faz parte da vida Do trabalhador Porque a gente Não nasce E trabalha 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 E depois Não tem direito A aposentadoria A dignidade Na vida Mais adulta Então A aposentadoria Ela faz parte Então Eu acho Até um tanto Desdenhoso A gente achar Que as pessoas Quando estão mais fragilizadas Eu falo Porque eu sou trabalhadora Sou funcionária pública Dediquei aí Uma vida Dedico uma vida Ao serviço público Tem aqui Colegas aqui Vendo Professoras Também E a gente sabe Eu conheci Eu tive professora Que foi funcionária Da Minas Caixa Que muita gente Quando acabou A Minas Caixa Foi para dentro Das escolas Nós convivemos Com vários desses Trabalhadores Num ambiente escolar Sabemos da competência Da dedicação Do trabalho Então eu acho Que é assim Realmente Uma questão De imediata De urgência As pessoas Precisam de solução E as pessoas Precisam de solução Para hoje Não podem ficar esperando Um mês Dois meses Três meses E aí eu queria Betão Propor Que a gente pudesse Acompanhar Bem de perto Essa situação E também já dizer De a gente Ter outra audiência Pública De monitoramento Eu espero Que se resolva O mais prontamente Mas eu acho Que todas as categorias Que estão debaixo Desse guarda-chuva Eu entendi aqui Copasa O senhor falou Eu não entendi Se são seis fundos Ou dezesseis Engloba Dezesseis Dezesseis Exatamente Dezesseis Então eu acho Que cabe aqui Deputados Uma boa conversa E uma boa explicação Para esses Dezesseis Vou dizer Conjunto de Trabalhadores De categorias Ou ligados A instituições Porque não pode Ficar desse jeito Ninguém pode Na aposentadoria Ou na pensão Acordar um dia E descobrir Que o pagamento A remuneração Que devia estar no banco Não está Porque a nossa vida Gente Ela não para O preço no supermercado Ele não para A conta da alimentação A conta do medicamento E aí vamos falar Quanto mais idosos Nós ficamos Essa conta da farmácia Do medicamento Da saúde Ela é cada vez maior Então é uma questão Assim É uma questão De vida E de dignidade Então quero expressar Aqui a minha solidariedade Com todos vocês E assim Um compromisso mesmo De acompanhar E de poder contribuir Aqui da nossa parte Na Assembleia Legislativa Para que essa situação Se resolva Mais que isso Que a gente possa Usar desse momento Para prevenir Para prevenir Para não deixar Que outros trabalhadores Passem por essa situação No estado de Minas Gerais Então boa tarde Tomara que tudo se resolva Obrigado deputada Macaé Vou passar para as considerações Para a deputada Beatriz Serqueira Bem gente De novo Boa tarde Boa tarde A todos os convidados Convidadas Todas as pessoas Que estão nessa audiência Queria que vocês me ajudassem Aqui Hoje é dia 18 de maio Certo? Quinta-feira Quando foi A primeira vez Que não foi pago O salário O salário não É aposentadoria Provento Abril Março Março O provento de março Que é pago em abril Ok Quando que O governo do estado Entendeu Que não 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 teria O recurso Para fazer O pagamento Porque não Não foi assim Não Acordou Não O governo O governo não Na vida das pessoas Foi assim Mas Minha pergunta é O governo Quando o governo Olhou os números E disse Poxa Esse dinheiro Não vai dar Para fazer Todos os pagamentos Quando isso aconteceu? Dezembro de 2020 Dezembro de 2020 Dezembro de 2020 Foi quando veio A resposta Sobre a consulta Sobre os recursos Se poderia O senhor pode falar Eu te presto Uma micro Então deixa eu só explicar Aqui Porque ele falou Dezembro de 2020 Dezembro de 2020 Foi quando veio A resposta Sobre se poderia O estado Pagar Com recurso próprio E aí veio a resposta De que só poderia pagar Com recursos Oriundos do plano Previme Nas Caixas Esse dezembro de 2020 Se você quiser E aí Quando então Que Viu-se que os recursos Do Previme Nas Caixas Seriam insuficientes Em 2022 Praticamente Em outubro Vou dizer isso Um pouco antes Então nós estamos Em maio De 2023 Desde outubro De 2022 O governo Do estado Sabia Que os recursos Da Previme Nas Caixas Seriam insuficientes Para continuar Fazendo os pagamentos Dos proventos Estou certa? É isso mesmo? E também Desde 2020 O estado Tem esse posicionamento De que ele Não poderia Repassar recursos Por que demoramos tanto? Minha pergunta É só essa Eu fiquei tentando Entender Por que Nós chegamos À situação De de repente As pessoas Assustarem E não Não ter A sua Aposentadoria Paga Por que Nós chegamos A essa situação? Eu vou perguntar Para a Secretaria Da Fazenda Eu perguntaria Para a CEPLAG Se ela tivesse Comparecido Mas ela sempre falta Porque ela foi convidada Eu estou vendo A lista de convidados Aqui Vou perguntar Para a GE Por que Todo mundo Sabendo De que Este momento Chegaria O governo Não se movimentou É louvável É dizer Até semana que vem É louvável É importante Porque mostra Respeito com as pessoas Respeito com a Assembleia A previsão De que até o final Da próxima semana O governo Vai apresentar O que pode ser feito Mas nós sabemos Então O governo Sabe de tudo isso E poderia ter feito A sua movimentação Desde outubro de 2022 Eu vou ficar Com a data Mais próxima Não posso nem escutar Mas vocês também Poderiam ter feito Nós não poderíamos ter feito Porque projetos de lei Feitos por nós Deputados Que somos oposição Ao governo Zema Eles têm uma dificuldade Enorme De tramitar Aqui na casa Eu estou desde o ano passado Tentando tramitar Um projeto de lei De ICMS Educacional Governo do Estado Prejudicou mais de 200 Ou 400 municípios Porque não regulamentou O dispositivo da Constituição Que ele tinha dois anos Para regulamentar Ele não regulamentou Desde o ano passado O projeto que eu apresentei Dorme na Comissão De Constituição e Justiça Porque o governo Impede que ele avance Então não dependeria Nem da gente Fazer proposições de lei Porque se não tem Um comando político Você não consegue avançar Com proposições aqui na casa Que poderia ser um lugar Para fazer Pode ser um lugar Para fazer uma alteração À legislação necessária Para resolver Uma situação absurda Que chega À violação De direitos humanos Quando você retira A condição de sustento De pessoas idosas De pessoas adoecidas De pessoas que possivelmente São a rimo de família Porque essa é a situação Da maioria das casas Das famílias Então eu queria fazer Essa cronologia conjunto Presidente Para a gente entender Como é que a gente Chegou até aqui E como é que a gente Chegou até aqui Com o governo Não apresentando nada Para resolver O que mais me espantou ainda A deputada Macaela Trouxe um sinal de alerta Porque em 2020 Nós lutamos muito Contra a reforma Da previdência proposta Pelo governo Zema Não é Betão? Eu falo Betão Nós dois estávamos Aqui no período E nós alertávamos Que as alterações Propostas pelo governo Zema Abrindo a previdência Complementar Para a iniciativa privada Traria consequências Terríveis aos servidores Então aqui É um sinal de alerta Para o que pode vir Porque percebam O presidente da Libertas Não se dignou Aparecer aqui O Antônio Disse bem Da posição dele Ele não fala pela Libertas É uma outra situação O presidente da Libertas Não achou Que era respeitoso O suficiente Comparecer aqui Para prestar esclarecimentos Numa audiência pública No poder legislativo Então a gente precisa mesmo Porque naquela época Nós alertamos O quanto que abrir Previdência complementar Para instituições financeiras Para quem quer o lucro E não ter responsabilidade Com a vida das pessoas No momento que a gente Tem o direito De usufruí-la Eu não vou nem dizer Que a gente tem o direito De ter o dinheiro Para pagar o remédio Porque a gente deveria estar Num país Em que a aposentadoria Deveria ser O nosso melhor momento Depois de dedicar Uma vida Ao trabalho E uma vida Ao serviço público Ainda mais Então eu acho Que como encaminhamento Presidente Seria importante Que a comissão De trabalho Através De vossa excelência Possa acompanhar Os desdobramentos Porque senão Fica solto Cada hora Um vai propor Alguma coisa E tem um projeto Ali Tem outro projeto Lá Não Acho que precisa ser institucional Para que nós Temos respostas rápidas Se é até o final Da semana Que nós vamos ter Alguma perspectiva Vamos marcar Outra reunião aqui Para que a gente tenha inclusive A condição de dar continuidade Porque aqui gente Tendo vontade política Se aprova as coisas Muito rápido Nada que demora Quando se quer Olha só A gente está aqui fazendo Uma obstrução no plenário Porque o governo Se mobilizou todo Para acabar Com uma fundação educacional Então está fazendo O plenário da quórum Está tudo muito rápido Em 24 horas O governo passou A extinção de uma fundação Em duas comissões O que nós levamos O que nós levamos O que nós ficamos lá 60 dias discutindo a Fucam Em 24 horas Ou um pouco mais do que isso Passou em duas comissões Então quando se tem vontade política Se resolve muito rápido E aqui nós temos toda A disposição de resolver Mas é preciso que o governo Dê um comando Porque ele é a maioria Aqui na Assembleia Nós somos 20 O governo tem 56 parlamentares Na sua base de apoio Então tem uma grande responsabilidade Por parte do governo Zema Desse estado Em que se chegou Por responsabilidade dele Na hora que você sabe Que você não atua Você se torna responsável Por omissão Que é o caso Do que nós estamos enfrentando aqui Se eu sei desde 2020 A situação Se eu sei desde 2022 A situação E de repente Espera acontecer Não sei qual era o sentido Das pessoas morrerem antes As pessoas desaparecerem antes Desculpa a ironia Desculpa Mas eu não consegui entender Eu não consegui entender Como que se espera O dinheiro Não ter o dinheiro Para honrar o compromisso Do provento das pessoas Para daí Começar Dizer Olha Estamos esperando A audiência pública Na Assembleia Vamos ver o que é possível Mas é salário Gente Quem está aqui da mesa Quem é que nós Nós Ficamos sem receber o salário Não desorganiza a vida da gente Não atrapalha tudo Não faz uma bola de neve Porque o salário da gente Não é só a gente Que depende dele Muita gente Diretamente ou indiretamente Quando você paga Todas as contas A gente já ficou Com várias contas atrasadas Pesa na vida da gente Nos desorganiza Nos desorienta Você não ter o salário Desculpa Eu estou falando salário O tempo inteiro Entendam que é provento O tempo inteiro Se nós que estamos Nessa mesa aqui Ficássemos sem um salário Sem provento Ou salário No nosso caso A gente consegue imaginar isso Fazer um exercício Aqui A professora primária Falando aqui agora A gente consegue fazer um exercício Vamos fechar os olhos Vamos imaginar Chegou o último dia O quinto dia útil Não sei que dia Que cada um aqui recebe Chegou o dia do pagamento Você abre seu extrato Não está lá Você espera o dia inteiro Não está lá Você espera o dia seguinte Também não está lá A gente fica de boa com isso? Não Porque todos nós aqui Dependemos do salário para viver Eu tenho certeza disso Que todos nós dependemos Então assim É nesse exercício De fechar os olhos E imaginar Não tenho o salário do mês Eu batalhei por isso Eu honrei minhas obrigações E o salário não chegou Como é que eu me sentiria? Pacificado Esperando mais duas semanas Então é como as pessoas Que estão aqui No mínimo Estão sentindo Eu acho que a gente Precisa fazer esse processo De humanização De entender o que foi isso Na vida das pessoas Além da responsabilidade Da administração pública Para a gente agilizar E tentar cumprir Antes desse prazo Vamos tentar nos esforçar Para que talvez No início da semana que vem Vocês já deem um retorno Para o presidente Aqui da comissão De alternativas Que nós estamos prontos aqui No âmbito da Assembleia Para votar As iniciativas necessárias Obrigada, presidente Só as minhas considerações E o nosso respeito A todas as pessoas Que estão aqui E o nosso compromisso de luta Pelos direitos de vocês Obrigada Obrigado Deputada Beatriz Nós temos aqui Sete pessoas inscritas Que eu vou pedir Para ou usarem Aquele microfone Que está aí no meio Aqueles dois ali Ou se quiser usar Ali também Da tribuna Que são eles O Afrânio de Castro O Ronaldo Machado Paula Brantes Zélia Castro Tem uma pergunta aqui Da Júnia Costa Luciana Ribeiro E a Camila Hermont Parece que é isso Ok, pessoal Vou pedir para procurarem Ser breve Para a gente Porque vem algumas respostas Para a gente poder estar Aproveitando aqui Também os representantes Do Estado E do Auditor Então, Afrânio de Castro Por favor Pode falar Pode Em primeiro lugar Eu queria saudar A deputada Macaé Com quem eu trabalhei Lá na área jurídica Com o Marco Antônio Teixeira E tive Muito boa convivência Com ela Saudar Beatriz Pelo trabalho Ardo Nem em favor Da educação Saudar as pessoas Que se dispuseram Como o Antônio O chefe de gabinete Da secretaria Da fazenda Que está aqui O procurador Ao lado dele Enfim, a todos Marco Aurélio Meu companheiro Quem preside a mesa O deputado Betão O Marco Aurélio Meu companheiro E que me convidou A fazer parte Do sindicato Da Caixa Na época Embora me fizessem Muitas restrições Porque eu tinha Chefia E quem Era chefe Corria o risco De ser perseguido Ou alienado Ali Mas eu não tive Receio não Eu e uns poucos Eu aceitei o convite Na Nadir Que era presidente E do Marco Aurélio Que era o vice-presidente Antes disso Do Guimba Guimba Aposentado pela Receita Federal Depois que a Caixa acabou Bom Vamos lá Eu começo Referendando Toda a falha É dispensável Até pelo O grande mestre Que é E colega da Caixa E grande advogado Que foi E grande juiz E meu amigo pessoal E grande desembargador Zé Otávio Capanema Cuja família Eu sou amigo E sou admirador Da Da profundidade Do conhecimento jurídico E do desembargador Ratifico E concordo Com toda a fala Também Do Marco Aurélio E agora Coloco uma questão Que eu quero ser breve Né E quando eu ratifico A fala do Marco Aurélio Eu vou pegar Num ponto só É É dever Inafastável Do Estado Previsto Na Constituição Que pessoas Idosas Que justamente Justo nessa idade Estão com fragilidade Física E muitas até De ordem De cognição Até Né Que o governo Supra Essa assistência Vou pegar um ponto Que até discutir Com Meu grande amigo Que foi diretor Da Caixa E participou Da direção Da Previminas Está ali O Luiz Carlos Pinheiro Que o Marco Aurélio Citou aqui E ele falou Entidade privada Eu fiz lembrar a ele Eu que trabalho Com direito Constitucional E direito público Eu faço lembrar a ele O seguinte A origem O fato gerador Como foi gerada A Caixa Como é que foi gerada Essa Primeiro O primeiro nome Era Previminas É aporte De dinheiro Da Caixa Que era Totalmente Pertencente Ao Estado E Desconto Na folha Dos funcionários Como descontava Na minha E aqui eu abro um parênteses Para dizer Eu sou aposentado Eu não estou incluído Nesses que foram surpreendidos Mas estou aqui Em solidariedade Porque não acho justo E Então Como gerou O Caixa Foi gerado Por uma entidade Que pertence Totalmente Ao governo Ou seja Esse recurso Saiu de área pública Ah Mas é uma fundação Até argumentou Luiz Carlos Concordo com ele É uma fundação De aposentadoria Com Esse viés Privado Mas É inafastável Admitir Que ela só foi fundada Com recurso Público E público Para mim É o seguinte Participação Do patrocinador Minas Caixa Como abreviado Era chamada Caixa econômica Do Estado De Minas Gerais E participação Dos seus funcionários E falo Com autoridade De quem entrou Ali com 16 anos Contínuo Até fazer Cinco cursos E aí Galgar Ou subir Para Para Status De chefia É o que eu queria Colocar Firmemente E referendando Me parece Inafastável E obrigação Induvidável Que o Estado Tem que arrumar Solução Para isso É um apelo Que o Bolsonaro Teria evitado Muita besteira Se ele consultasse Os juristas De grandes funcionários Públicos E tive conversa Com o ministro Rezek Sobre isso E com o ministro Antônio Trindade Da Corte Internacional Que é da minha Amizade pessoal Mas o Bolsonaro Se recusava a ouvir Os funcionários Públicos Inteligentes Que poderiam orientar Bom Encerro Obrigado Afrânio Muito obrigado Passo imediatamente A palavra aqui Para o Ronaldo Machado Diretor Fazendário Eu sou o diretor Fazendário Do Sindipúblicos Sindipúblicos Que abarcou Os ex-Minas Caixas Eu queria Primeiramente Agradecer E parabenizar A Assembleia Por essa audiência Pública Que é um tema Tão importante Que a Minas Caixas Minas Caixas Já tem 32 anos Como o doutor Marco Aurelio Disse Ela foi Iniquilada Ela não foi Fechada Ela foi Iniquilada E até hoje Nós temos Feridas Abertas Uma das feridas Abertas São o que Vocês terem Ideia 243 Ex-Minas Caixas Até hoje Não receberam Seus fundos De garantias E agora Em 2014 Nós vivenciamos Tudo isso Que está acontecendo Aqui Que quando foi A questão Da discussão Sobre a liquidação Do plano Previdencial Porque hoje Nós continuamos Ainda tendo O plano assistencial Gestado pela Libertas Que é o plano Saúde Dos ex-Minas Caixas Em 2014 Eu gostaria Que a deputada Beatriz Me ouvisse Que ela acompanhou Essa discussão Isso no meu Ponto de vista Foi Um rapatache Do Tucanato E doutor Marco Aurelio Estava aqui Em 2014 Foi alertado Que no meu Ponto de vista Eu até Estava aqui Em 2014 Aconteceu A mesma coisa Que aconteceu Com o Fufip E o Fupen O Tucanato Viu aonde Tinha dinheiro No estádio E saiu Rapando o tacho Porque não há Conta simples Como o então Secretário Na época O Bicalho Um dia conversando Com ele Exatamente A respeito disso Ele me falou Ronaldo Foi transferido Na época Na momento De transição 120 milhões A informação Que eu obtive Da Fazenda Uma conversa Informal Na Fazenda É que hoje Eu queria até Dirigir uma pergunta Ao Antônio A informação É que essa folha Hoje É um pouco mais De um milhão A folha mensal E corresponde A 380 e poucos Pagamentos É isto? A informação Que eu tenho O Estado Pode falar melhor É em torno De 370 pessoas E a folha É um milhão e 600 Mas eles podem Confirmar melhor Então é o seguinte Se a gente Fizer Uma conta Como o Bicalho Gostava de fazer Uma conta De padaria Vamos fazer Uma conta De padaria 150 milhões Que foi transferido Para o Estado Para o Caixa Único Do Estado Em 2014 Não vamos nem olhar Uma capitalização Não Mas uma Capitalização Mínima Que hoje Seria 1% Nós teríamos E hoje Um milhão Um milhão Por baixo E meio Mensal De capitalização Para uma folha Que na época Se a gente Tirar a inflação Se hoje É 1 milhão E 600 Lá na época Em 2014 Deveria ser De 800 mil Então para onde Foi esse dinheiro Acho que cabe A Assembleia Pedir Uma fiscalização Porque as informações Da Fazenda E que está tudo Contabilizado Mas nada Nada Me tira da cabeça Que foi o rapataste Do Tucano Onde tinha dinheiro Pegou aquele dinheiro Todo Assim como aconteceu Com o FUNFIP E o FUNPEN Que tiraram dinheiro De um jogado para o outro Nós tivemos aqui O SITCAT Estiveram aqui resistente Fomos tratorados Na época Que não foi feito Tudo irregular Assim como Essa transferência No meu modo de pensar Eu não sou Constitualista Igual o doutor Afani Mas o seguinte Na época Não podia ser feito Porque esse pessoal Pertensia ao regime Geral de Previdência Eles já eram Aposentados Eles já eram Aposentados Pelo regime Geral de Previdência Como que pegou Esses 500 Que na época Eram 497 pessoas E jogou Na folha do Estado Mesmo que não Era uma folha direta Então tem Lá atrás Foi uma coisa irregular E o doutor Marco Aurélio Acompanhou muito bem Isso nessa fase De transição Lá em 2014 Então a irregularidade Vem desde lá Que como que O Estado Aceita Uma coisa irregular Sendo que esse pessoal Já tinha vindo Com o regime Geral de Previdência Então o primeiro erro Foi esse Que na verdade Seria muito mais fácil Pegar esse dinheiro E transferir Para uma Previdência Complementar Um banco Gerenciar esse dinheiro Talvez hoje Seria capitalizado E não estariam Hoje aqui discutindo Essas mazelas E hoje Eu já estou Me encaminhando Para o final Hoje Na verdade O governo O governo Tinha que ter A sensibilidade Se é evidente Que Lá em 2014 Foi transferido 120 milhões E hoje Ainda tem Um patrimônio O governo Teria que ter A sensibilidade De resolver Isso O mais rápido possível Porque na verdade Existe uma lei Uma lei Foi aprovada Aqui nessa casa E eu queria Ô Bia Você esteve aqui Em 2014 Aconteceu Com isto Fulpem E Fulfip Na verdade Eu concluo Que é o seguinte Foi o rapatá Fustucano Aonde tinha dinheiro Eles não queriam Não saber Se era regular Ou irregular Traz Depois Para frente E a gente resolve É o que aconteceu Aqui hoje Eu lembro muito bem Lá na época Do Val Ângela O responsável Da equipe Transição Eu cheguei Até a conversar Com ele na época Falando que era irregular Porque esse pessoal Já era Pertenceu ao regime geral De previdência Eles já recebiam Uma aposentadoria E como que o Estado Ia abarcar o pessoal Que era Que era Do regime geral Sendo que eles não poderiam Ingressar no regime próprio Então na verdade Eu acho o seguinte Acho que isso A gente tem Que a Assembleia Deveriam Aproveitar o momento E já requerer Como o doutor Marco Ele disse Todos os balancetes Para ver como que foi Contabilizado isso Porque não há conta de padaria É uma conta de padaria Se capitalizasse Os 120 milhões Hoje teria dinheiro Com sobra Então No meu ponto de vista Não pode ser admitido Essa questão Que acabou o dinheiro Acabou como? Acabou como? Então é isso E muito obrigado Obrigado, Ronaldo Nós vamos passar a palavra Imediatamente aqui Para o Paulo Abrantes Senhor presidente Só uma atualização aqui Da conta da padaria Ronaldo Anota aí Querido A atuação do Sindicato Público Sempre é muito importante Anota aí, Ronaldo Atualizado Pela tabela Da Corregedoria Geral de Justiça Sem juros 288 milhões 865 mil 208 reais 92 centavos Esse é o valor Que foi transferido Em 2014 Atualizado para maio De 2023 Paulo Abrantes Faz favor Boa tarde Eu tenho uma Eu tenho uma pergunta Para o procurador Que falou que Que tem Está sendo feito um estudo Para solucionar Em breve Vai ter uma solução Eu queria saber Quando é que começou Esses estudos Já que desde 2020 Já sabia Que Que estava com problema E se esse estudo Vai abarcar Os outros fundos Também Ou só O da É o procurador Que Que falou É isso Ele é o rei Representante da fazenda Senhor Paulo É Falou que Não é o representante Então da fazenda É Falou que em breve Assim Eu achei meio vago A solução Vai ser em breve Então quando é que Se pode publicizar Esses estudos Passar aí Para o Marco Aurélio Para Ter conhecimento De quando é que começou isso Obrigado Vamos Vamos só completar aqui Porque às vezes Tem outras perguntas Vocês vão anotando E já vai respondendo Obrigado Tá bom Zélia Castro agora Cadê a Zélia Castro A Júnia Costa Que está acompanhando A mãe Que é pensionista Qual o cenário De propostas Que o Estado De Minas Gerais Tem discutido Vamos deixar Essa pergunta aqui Luciana Ribeiro Filha de aposentada Depois por fim Tem a Camila Boa tarde a todos Primeiramente O meu muito obrigado Em nome da minha mãe Edir Silveira Ribeiro 89 anos Aposentada E em nome de todos Também pensionistas E aposentados E tantos Que não puderam Estar aqui Acamados Institucionalizados Gente sem dinheiro Para se deslocar Para Belo Horizonte Então assim Muito obrigado Por este trabalho Aqui Eu quero deixar Registrado aqui A minha profunda Indignação Com o Estado Com o governo Do Estado A gente aprende Desde a mais tenridade A respeitar Os mais velhos E isto eu aprendi Com a minha mãe Meu saudoso pai Minha mãe Começou a trabalhar Ela é de Carmópolis De Minas Começou a trabalhar Aqui na agência Do Fórum Lafayette Se deslocava Para Belo Horizonte Todos os dias Tomando ônibus Do Canaã De Oliveira Deixava eu E minha irmã Pequenas Sob os cuidados Da cunhada Aqui trabalhava E retornava Todos os dias Para Carmópolis Acredito Que a situação Dela Não é tão diferente De tantos outros Que batalharam Então não pode Brincar Com esse pessoal Gente É humanidade É um descaso Eu fico indignada Porque pelo que eu entendi Tem o parecer Da AGE 2020 Outro fato Outubro Salve Me corrijam Se eu estou equivocada Outubro De 2022 A dona Edir A dona Ondina Azevedo Lá de Carmópolis José Flávio Rosângela Com problemas mentais Pensionistas Do senhor Wilson Guarda Da agência De Carmópolis De Minas Estão sem medicamento Vizinhos Ajudando eles A manter Essa medicação A pagar o aluguel Então é Para indignar Você ligar A mamãe E falou Luciana Vai lá minha filha Pega o dinheiro Que está no dia De eu acertar Com a pessoa Que trabalha com ela No interior Ainda tem aquela coisa De caderneta O açougue Minha filha Tem que pagar O açougue Tem que pagar O supermercado A farmácia Do Geraldinho Fui lá Mãe Seu dinheiro Não veio Não teve Nenhum prévio Comunicado Isso não se faz Com ninguém Não é só com o idoso Não é com ninguém Não precisamos Ensinar isso Para o governo Do estado O senhor Dema Não precisamos É de indignar Indignar Bom Eu ainda Por inocência Imaginei que fosse Porque ela não fez Prova de vida Assim como ela Vários No grupo Dos aposentados Da Minas Caixa Muitos relatam isso Aí Liguei No RH Responde Achando que era Uma situação isolada Com a minha mãe Não era Segundo ela Eram todos os pensionistas E aposentados Da Minas Caixa Minha mãe Aposentou-se Em 89 Ainda existindo A Minas Caixa Ela contribuiu Com o plano Até o seu último Dia de trabalho Segundo ela Ela pode estar equivocada Com o percentual Eu era muito pequena Não sei Ela fala Duras penas Minha filha A Minas Caixa Arcava com dois terços E eu um terço É assim que ela fala Para a gente Pode ter um equívoco Vamos perdoar Pela idade Mas ela falou Eu contribuí Porque todos falavam É para ter uma segurança maior Quando a senhora se aposentar Que segurança é essa Governador Zema Vamos gente Tem que ser feito alguma coisa E é urgente O estômago não espera O remédio não pode esperar Isso é uma injustiça absurda Chega a ser assim Assustador Que nós estamos aqui Discutindo uma coisa dessa Né Então Eu quero agradecer Ao senhor Antônio Portes Que me Eu sempre encaminho E-mails solicitando E mais uma vez Reitero aqui O meu pedido Referente Aquele documento Que faz menção Que o plano Foi estimado Até abril de 2054 Nós estamos em 2023 E lá se foi Qual foi o cálculo atuarial Que embasou este documento Qual foi a nota técnica Que embasou este documento O senhor já me disse Por mais de umas quatro vezes Que está aguardando o setor Para me passar Eu só reforço aqui Aguardamos este documento Estudem esses documentos E sejam claros Sejam claros Sejam claros Não tem muito Muito que fica pensando E adiando fazer Gente São idosos O cartaz que eu coloquei ali Que é familiar Está aqui Do senhor Joel De 91 anos Com mal de Parkinson Obrigado O senhor Antônio 104 anos Eu só no grupo Conheço vários De 96 80 e tantos Que mais que se espera Cadê o respeito Com o idoso O que esperar Desse governo Então Apenas isso Já estou Terminando Registrar a minha indignação Indignação Nós não tivemos Resposta ao ligar No RH Responde Se eu tivesse ligado Numa biboca Como se diz no interior Lá do povoado Tal de Carmópolis de Minas Perguntando Quantos caminhões de leite Passaram lá naquele dia Quantos carros de tomate Saberiam me dizer Eu liguei no RH Responde Por que o pagamento Não saiu? Não sabemos Só sabemos Só tivemos a informação Que não tem previsão Ora Nós estamos ligando No governo do Estado E é uma resposta Assim que queremos colocar Isso é uma afronta Uma afronta Então se você me desculpe Eu estou alterada mesmo É indignada Nunca imaginei Minha mãe passar Por uma situação dessa E tantos outros Então eu tinha Que relatar isso Aí a orientação foi Registra por e-mail Nós estamos aconselhando isso Faço isso desde o dia 13 de abril Nenhuma resposta Enviei então Uma notificação Para o Ministério Público Porque é descaso Em cima de descaso A primeira vez Foi quando a senhora Luísa Numa resposta De uma entrevista Da Rede Globo Falou Aquela coisa sucinta Estamos cuidando Dos interesses Lógico que não foi Com essas palavras Eu estou só fazendo um apanhado Nós estamos cuidando Sim Nos solidarizamos Com os aposentados E sim Mas o dinheiro Exauriu Ora Não precisa ser muito inteligente Para saber não Que isso não é resposta Que se dê Na primeira vez Que o governo Se pronuncia Isso é um absurdo Uma lástima Para Minas Gerais Muito obrigada gente Obrigado Luciana Nós vamos passar a palavra Agora para Camila Hermand Dito que seja assim Hermão Hermão Boa tarde Boa tarde a todos Deputada Eu queria te agradecer Porque as suas considerações Finais Acalmou meu coração Porque foi exatamente assim No início de abril Que meu pai ficou Ligava Não tinha nada Ligava no banco Não tinha nada E ele tem Uma ansiedade muito grande Meu pai Veio de uma Um AVC Está superando um AVC E no início da pandemia Minha mãe descobriu um câncer Que foi tratado Está sendo tratado E a nossa maior preocupação hoje Com essa falta desse dinheiro E eu não sei se um de vocês Que estão na banca Como vão conseguir Responder a minha pergunta E eu quero um auxílio Do nosso advogado Sobre os remédios Que a gente tem Uma lista enorme De remédios Que a gente tem Que comprar Com esse dinheiro A gente realmente Não consegue dar Continuidade ao tratamento Tanto do meu pai Quanto da minha mãe E sobre o nosso plano de saúde Era com esse dinheiro Que o meu pai Conseguia pagar O plano de saúde Libertas Então desde abril Ele não está pago Recebemos Eu estou atrás Da gente Correndo atrás Do plano de saúde E ontem Eles mandaram para mim Uma documentação Um formulário Para responder Liberando o 120 do pagamento Porém Daqui 120 dias Eu tenho que falar Com quantas prestações Eu quero pagar Sobre esses dias Que ficaram em falta E aí E se ele não receber Eu vou ter que Meu pai vai ter que assumir Mais essa dívida Além desses meses todos Que ele está sem Com a falta desse dinheiro Então eu não sei Se o doutor Marco Aurélio Pode me auxiliar Se a gente responde Isso ou não Se a gente envia Esse formulário ou não Sobre essa questão Do plano de saúde Da própria Libertas Que hoje A gente também Não consegue adicionar Ele pela idade Em nenhum outro plano de saúde Nenhum outro plano aceita Pela idade deles E pelas condições de saúde Não só deles Como todos Eu acho que a maioria Deve também ter Essa questão da Libertas Que também está em aberto Essa é a minha pergunta Eu gostaria De uma orientação sobre isso Gente Eu vou pedir Para os convidados Aqui se organizarem Para poder dar as respostas Que acharem que é necessário Mas só para o pessoal saber Está tendo muita interação O pessoal está assistindo Pela TV E está mandando Tem um monte de perguntas Aqui Pergunta não De comentários Mais ou menos Parecido com os que foram feitos Aqui Por exemplo Do Claudio Que a mãe dele Está com 92 anos Depende remédio Cuidadora diariamente Está sem condição De sobreviver Parabeniza As deputadas Que refletam Que o Estado Deveria refletir Da Márcia A Sandra Porque o pai está Institucionalizado E não tem mais Como arcar Com as despesas Da clínica Ele precisa Do dinheiro Para viver A Márcia Minha mãe sustenta Uma família De cinco pessoas Como fica a situação Foi comentado Aqui a Sandra Inclusive Contra-cheque Do mês De março De 2023 Veio constando Benefício Mas não foi pago Foi relatado Essa situação Tem várias Depois a gente vai Falando Um pouco mais Aqui Então Sim Uma boa ideia Pergunte Sim Só queria Vamos lá No meu calendário Professora 2020 Foi quando Vocês souberam Que não poderiam Fazer Aporte 2022 Foi quando Vocês souberam Que O dinheiro Não daria Conta De arcar Com os Proventos De pensões Vocês não avisaram Ninguém? Eu estou realmente Tentando Eu estou tentando Entender Gente Assim Às vezes A gente tem Um tom Meu tom Não é irônico Estou sendo muito sincera O governo Sabendo de tudo isso Vocês não avisaram As pessoas Foi assim mesmo Assim Do jeito Que eu disse Olha Acordou Foi lá Receber Para custear As despesas Que fazem parte Da vida Foi assim Que as pessoas Descobriram Se vocês Fazerem Um comunicado Formal É a minha pergunta Foi isso mesmo Vocês não avisaram As pessoas Que naquele mês De abril Elas não Teriam O recurso Que elas contavam Com ele Que faz parte Da previdência Delas Eu quero entender Essa metodologia Do que o governo Adotou De não informar As pessoas Que olha Em abril Você não terá O seu provento Olha Em maio Também não Eu quero É a minha primeira pergunta Presidente Para o governo E a minha segunda pergunta Qual é a orientação Diante do questionamento Que foi feito aqui Planos de saúde E despesas Com medicamento Até que o governo Ache uma saída Qual é a resposta E orientação Do governo Do estado As pessoas Que hoje Estão sem pagar O plano de saúde Estão sem custear A medicação De uma série De situações Que faziam parte Da rotina E que de repente Não fazem mais São as minhas duas perguntas Perfeito Dá vontade Eu acho Tenho que concordar aqui A deputada Beatriz Que é É difícil E aí Eu não posso Deixar de concordar Com as palavras aqui Da deputada E também Com a indignação Eu realmente Não Não vou falar Que tem toda a razão Para estar indignado A deputada Que mencionou E isso toca muito A respeito De se não receber O salário A remuneração Seja o provento Seja o que for Realmente Ninguém Fica satisfeito Isso realmente Traz indignação Aqui Por parte Do governo O que eu posso Até pedir desculpas Para todos vocês Assim como O Antônio fez E aí É o nosso comprometimento Aqui Eu estou falando aqui Junto com o procurador De a gente tentar Fazer o máximo possível Para resolver Essa situação Eu acho Essa situação Muito Lamentável Estarmos Nesse momento Aqui Para falar De situações De vida Estamos falando aqui De situações de vida Salário Provento Remuneração A gente está falando aqui De situação de vida Que já se Se prolongou Para uma outra parte Que é a parte Do plano de saúde Essa parte do plano de saúde Eu sinceramente Não tenho como Responder de pronto De pronto Aqui Sinceramente falando Eu não tenho como Responder isso De pronto aqui Estou sendo bem sincero Então a nossa Já foi tomada aqui Uma posição De dar uma previsão De ter uma proposta Até semana que vem Entendendo que a gente Vai fazer o máximo Para poder Elaborar essa proposta O mais rápido possível Mas É uma questão Muito Aqui com a deputada Blanca A questão É difícil Não gostaríamos De estar Nessa situação Então falo que Volto a repetir Tem toda A razão De estar Indignada De não estarem satisfeitos E aí o que a gente Pode fazer Eu não vou entrar Aqui no mérito Como foi falado A respeito de 2014 Que não era para ter feito Essa lei Isso daí Já Já aconteceu Nós estamos Em uma outra situação Que precisa agora Urgentemente Ser resolvida Se depois Vai verificar Se era para ter feito Ou não É uma outra questão Mas acho que a questão Aqui mais urgente Que precisamos É resolver Essa situação De todos vocês Que estão Numa situação Realmente Ficar sem receber Inesperadamente É difícil Então eu volto A falar aqui Que é pedir Pedir desculpa E se comprometer Fazer Essa proposta O mais breve O mais rápido possível Para a gente Resolver essa situação Que é uma situação Que eu posso colocar aqui Com toda certeza Que é uma situação De vida Nossa senhora Afonso Arenas Vende esses imóveis Não vai precisar De muitos não Os dois Vai dar para nos pagar Uns dois ou três O Estado Tem muito imóvel Que naquela época O meu marido Trabalhava Ele me contava tudo Levou todos os imóveis Das agências Do interior Das agências Aqui em Belo Horizonte Em todo lugar Então por que Não tiram os dois Ou três Ou tudo Para pagar o resto Da nossa vida É isso que eu faço Qual o nome da senhora? É uma proposta Apresentada O senhor quer falar O procurador Deputado Se me permite Eu já vou abordar Algumas perguntas Pergunta do Júnior Acho que é Júnior O cenário de propostas Estudos foram realizados E nós estamos Para definir E aí conforme eu disse Eu pedi Assumir Até tomei essa liberdade Me comprometi Até o final da próxima semana Encaminhar Uma proposta Então Nós estamos já Com estudos Realizados E vamos definir Uma solução Logicamente Vamos submeter A apreciação Da Assembleia Para tentar De uma forma Celere Resolver Essa situação Eu vou só Se o senhor me permite Doutor Marco Doutor Marco Já Saiu Em minha defesa Que eu agradeço Nós estamos sim Incomodados Eu, o Regio Nós estamos incomodados Nós não somos Indiferentes A situação E estamos aqui Para ouvir vocês Para ter essa Eu acho que Quando a gente vê A cara das pessoas Isso toca Toca Lógico que nos toca E a partir daí Nós estamos E isso Nos transmite A necessidade De nos dedicarmos E da forma Mais célebre possível Nós apresentarmos Essa solução Não somos indiferentes Podem ter certeza Que eu ouvi Cada um de vocês Sou filho de uma mãe Sou filho de um pai Sou neto Então eu sei a situação Imagino Mas Não posso Dimensionar Mas imagino Pelo que vocês estão passando Sou servidor Público Então eu sei Pelo que vocês estão passando E estão transmitindo Para a gente O Paulo Abrantes Fez uma pergunta Sobre outros fundos Paulo O que nós estamos Estatrando é da 21527 E a 21527 Ela trata do RP2 Na Minas Caixa Esse é o escopo Do nosso trabalho É o direcionamento Dos nossos estudos Foram para o RP Para encontrar uma solução Para os assistidos E pensionistas Do RP2 E o Afrânio Que foi eu Não apresentou uma pergunta Afrânio Mas você pode ter certeza Eu te asseguro Que essa condição especial Que o idoso Tem E o próprio A própria proteção Que a Constituição A segura A esse 12 Nos fez Da melhor maneira possível Buscar a solução Nós não somos Como eu já vou dizer Mais uma vez Pessoal Me desculpe Desculpe ser repetitivo Isso Nos chamou a atenção E nos fez Evidar esforço Para encontrar a solução Mais célebre Possível Está bom? Ok Obrigado Macorelli Quer falar alguma coisa Também? Quero sim Quanto à questão Do plano de saúde Não tem que assumir Dívida nenhuma Não pode reconhecer Que nós estaríamos devendo Porque o inadimplemento É involuntário Então E essa questão Do plano de saúde Que é administrado Pela Fundação Libertas Não pode ser tratado Burocraticamente Como se for Um inadimplemento Das obrigações Não foi As pessoas não pagaram É porque não receberam O direito delas Então Esse é um ponto Que eu acho Que tem que ser tratado E acho Que a comissão Aqui Do trabalho E previdência Pode requerer A Fundação Libertas Um tratamento Diferenciado Isso não é Uma inadimplência comum Então não tem Que assinar nada Reconhecendo dívida E dizendo Que vai pagar De uma maneira Que sequer É possível A gente saber Então Isso tem que ser tratado Institucionalmente E aí A Assembleia Legislativa Pode contribuir Poderosamente Para que a gente Tenha uma negociação Coletiva Reitero Aqui Minha admiração Meu respeito Pelo Antônio Portes Pelo Regis E pelo Gesso Não é fácil Para vocês estarem aqui Não é Não é E todos nós Temos que distinguir As pessoas Que estão aqui Da função Que elas exercem Ok Bom Cumprindo a convenção De Genebra Que para as lutas Requer Um trâmite diplomático Eu apesar de ser Muito pressionado Para entrar Com a ação judicial Eu acolhi Várias ponderações E deixei de entrar Até esse momento Porque Uma audiência pública Dessa importância E dessa envergadura Eu tenho certeza Que o Gerson E o Regis Gostariam de ter chegado Aqui dizendo o seguinte Olha gente Amanhã o Estado Vai pagar Eu tenho certeza Disso O Antônio Portes Tem menos poder Mas eu também Tenho certeza Que ele desejaria Ter dado essa notícia Muito bem Então Hoje Eu vou distribuir A ação E vou também Fazer a representação No Ministério Público Porque essa situação Implica em responsabilidades Criminais E isso não é brincadeira Então eu já entrei em contato Com a doutora Jaqueline Da promotoria De defesa Da pessoa idosa Disse a ela Que eu aguardaria Essa audiência E vou fazer A representação criminal Pelos responsáveis Pelos crimes Que estão acontecendo Contra essas pessoas O dinheiro acabou Sabe quanto que acabou? Beatriz Não foi em 2020 Acabou em 2014 Dezembro de 2014 O dinheiro acabou Porque ele entrou No caixa único Do Estado Então não é agora Que acabou Acabou lá atrás O governador Alberto Pinto Coelho Me falou isso O dinheiro acabou Nós não estamos diante De direito previdenciário Não se pode aplicar Regra de direito administrativo Previdenciário E previdência privada Essa situação Nós estamos diante De direito obrigacional O Estado recebeu Um dinheiro Fez Comprou ambulância Comprou merenda escolar Construiu escola Fez muito bem Com o uso do dinheiro Mas assumiu A obrigação de pagar Então Hoje eu vou Distribuir a ação judicial E vou fazer A representação criminal E vou amanhã No máximo Assim que eu terminar isso Eu te mando, Gerson Uma proposta de decreto Regulamentador De todo o espectro legal Que já existe Já existe Eu vou Na petição inicial Eu já fiz esse eleito Eu vou sintetizar E mandar para você Eu acho que dá Para resolver Com um decreto Eu acho que dá Eu acho que não precisa Aprovar lei nenhuma Eu acho que já existe Maravilha Já passei Meu endereço eletrônico Para o doutor Marco Ele vai me encaminhar E vai com certeza A proposta que ele encaminhar Vai ser levada em consideração É isso Obrigado, querido Obrigado, Gerson Bom, pessoal Pois não Que vocês vão encontrá-la E devolvem Que a gente olha Cedinho no telefone E vê que está lá na conta Essa vara de condão está lá Não se esqueçam Está certo Dora Maria das Dores Cota Maris Veloso Presidente Eu posso comentar com a Dora Aqui Brincando Houve um movimento Dos caras pintadas Nós estamos criando aqui Um movimento dos caras enrugadas Vamos lá, luta Vamos lá, luta Gente, olha A audiência pública Normalmente a gente realiza Para tentar solucionar os problemas Poucas vezes a gente consegue sair Talvez com um acordo Não é, Bia? Uma CAER Não é que nós chegamos aqui a um acordo Mas está sendo proposta Então, tem um tempo O Marco Aurélio está apresentando Uma proposta de um decreto Para se tentar solucionar isso O que a gente sempre pede Em um momento desse É que o tempo do Estado Não é o tempo do cidadão Para o Estado Três meses Quatro meses Um ano É um pouquinho de tempo Agora, para quem está numa situação Dessa que está sendo vivido aqui É passar mais um mês Ou seja, daqui a Doze dias Sem, de novo A parte do salário Ou a grande parte do salário dele Vai ser muito complicado Então, a gente pede celeridade Nesse processo Não dá para as pessoas Ficarem três meses Quatro meses Sem o salário Nós vamos Nós vamos acompanhar Como a deputada Macaé Varista E a Beatriz falaram Acompanhar os desdobramentos Dessa audiência Então, nós vamos cobrar Que eu imagino que Será apresentado Para o Marco Aurélio Como advogado Que está representando Mas nós também queremos receber A comissão de trabalho E nós vamos Marcar Em breve Mais uma audiência pública Para a gente ver como é que está Sendo desdobramentos Dessa audiência Além disso Nós já estamos Nós já estamos aqui Com três requerimentos Assinados aqui Pelos três Deputados e deputadas Para ser apresentado Já na próxima Reunião da comissão É Eu vou ler para vocês aqui Primeiro Razão Não requerimento Razão da escolha Das séries A entidade previdenciária Localizada em Brasília Para administrar Os planos de previdência De estatais mineiros Tais como A empresa de assistência técnica E extensão rural Do estado de Minas Gerais Ematéria Empresa de pesquisa agropecuária De Minas Gerais É um pedido de informação Tá gente Desculpa Remuneração detalhada Dos gestores De todas as entidades Previdenciárias Que administraram O recurso previdenciário De estatais mineiras Discriminando essa informação Mensalmente A partir de janeiro de 2019 Até abril de 2023 Além disso Sobre a participação De resultados Caso exista E como se deu A distribuição Desses recursos Aos dirigentes Discriminando Tais informações Mensalmente Pelo mesmo período Solicitado acima Estudos detalhados Quanto à origem Do déficit De cada plano Previdenciário Administrado Por uma entidade Privada Vinculada A uma estatal mineira Bem como A existência de planos Para tomar decisões Frente aos resultados Um outro requerimento Que seja encaminhado A secretária de Estado Fazenda A pedido de informações Consubstanciadas No envio de estudos Atuariais Do plano de previdência Complementar Minas Caixa RP2 Desde a época Da transferência De seus recursos Para o Estado Até apresentado Requer ainda Que seja encaminhado Os motivos Que nortearam A decisão Do governo Da gestão Própria Dos recursos Em detrimento Da escolha Da entidade Previdenciária Um outro requerimento Que seja encaminhado A secretaria de Estado Para planejamento e gestão É o secretário De Estado Da fazenda A pedido De informações Referentes A natureza jurídica Do plano de previdência E do benefício Contratado Antes e após A edição Da lei Número 21 527 De 2014 Em relação As antigos servidores Da Minas Caixa Bem como Sobre a gestão Orçamentária Financeira Dos recursos Do plano de previdência Complementar Minas RP2 Absorvidos Pelo Tesouro Do Estado Favor Minudenciar Na resposta Com referência Inclusive Na exposição De motivos Da secretaria De Estado De Fazenda Encaminhado Com a mensagem Do governador Número 725 Barra 2014 No bojo Dos autos Do projeto De lei Número 5.494 Barra 2014 Letra A A forma A forma De explicação Dos recursos Recebidos A liquidez Dos mesmos Bem como O extrato Mensal Desde o seu Recebimento E incorporação Pelo Estado Com respectivos Balancetes Desde Dezembro 2014 A maio Do correntiano B Eventual Mudança De interpretação Quanto ao teor Do artigo 5º Da lei Número 21.527 2014 No sentido Que o pagamento Dos proventos Ou benefícios Seria limitado Ao montante Incorporado Pelo Estado Haja vista Que a citada Nota técnica Que embasou A alteração Legislativa Levada Efeito Para essa Casa Não trouxe Essa limitação E tendo em vista Que o citado Artigo 5º Da mencionada Lei dispõe Que os assistidos E os pensionistas Mantêm os seus direitos De recebimento De proventos Mensais Requer ainda Requer ainda Requer ainda Informações Específicas Também sobre O número De beneficiários E respectivos Despesas Realizadas Ao longo Do período De dezembro 2014 Até a presente Data Deputado Betão Beatriz Serqueira Deputada Macaé Evaristo Então nós Estamos apresentando Esses requerimentos Também Por fim Queria dizer Que esse negócio De mexer em Previdência É muito sério Gente Porque Toda vez Mexe na Previdência Faz uma reforma Previdenciária Nesse país Faz uma reforma Do Estado Da Previdência Do Estado As pessoas Só vão sentir Isso Na prática Quando foram Se aposentar Quando se aposentaram A reforma Da Previdência Que o Bolsonaro Fez Muita gente Está sentindo Agora Peso Dessa reforma Quem está Tendo que Pegar a pensão Agora E a pensão Vai diminuir A idade Que aumentou De tempo De trabalho Seja assim Nós conseguimos Na época Mobilizar Muita gente Aqui no Brasil Na época Do Temer Que foi a primeira Tentativa De reforma Da Previdência Depois do golpe De 2016 Foi uma mobilização Extraordinária Que a classe Trabalhadora Fez Mas em 2016 Depois de 2018 2019 Nós não tivemos O mesmo Sucesso Porque foi A toque de caixa Então as pessoas Vão sentir Então É um problema Quando se mexe Na Previdência E normalmente Como é feito Para atender Os interesses Dos banqueiros Muitas vezes É feito de forma Tão rápido Que nem aqueles Que elaboraram Aqueles que elaboraram Surpreendem Com as maldades Que eles fazem Para frente Com os trabalhadores Então Meus amigos Meus amigos Não sei se Pela ordem Só antes De você Sim Antes de encerrar Pergunta do deputado Beatriz Serqueira E Macaé Se querem fazer Mais alguma consideração Senão nós vamos Só uma consideração Para o advogado Geral do Estado E para a Secretaria De Planejamento E Gestão Uma vez Encontrada a fórmula A varinha de condão A possibilidade De ter uma antecipação De um pagamento antecipado E também avaliar Uma melhor forma De fazer o pagamento E tudo não ir Para o imposto de renda Porque também É um outro problema Quando se faz Esse tipo de coisa Que atrasa o pagamento Tem que pensar Que precisa ser Retroativo Sim Uma forma de antecipação E como que faz Também para o imposto de renda Não abocanhar tudo Perfeito Muito bem Observado Alguém mandou Um bilhete aqui Para mim Falando O slogan do governo Não é Estado eficiente Que seja Para resolver esse problema Chegaram mais E mais aqui Interações Uma única proposta Proposta aceitável Pagamento de ato Abro uma conta Na farmácia Para que esse doze Retire suas medicações Situação de precariedade Vai por aí a parte Quer falar mais Alguma coisa? Não Então cumprida a finalidade Da reunião A presidência agradece A presidência Dos parlamentares Dos convidados E do público Presente Convoca os membros Para a próxima reunião Ordinária Determina a lavratura Da ata E encerra Os trabalhos Obrigado pessoal Obrigado 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 Obrigado